Olá, sou o Dr. João Paulo Lotufo, sou representante da Sociedade Brasileira de Pediatria nas ações de combate ao álcool, tabaco e drogas. E sou coordenador do Grupo de Trabalho no Combate ao Uso de Drogas por Crianças e Adolescentes da Sociedade Pediatria de São Paulo. Nós havíamos organizado um fórum em comemoração ao Dia Mundial Sem Tabaco, mas devido à pandemia do coronavírus, do Covid-19, isso ficou impossível e nós resolvemos então gravar oito aulas de 10 a 20 minutos cada, tentando aumentar o conhecimento dos pediatras e dos pais dos nossos pacientes, para que a gente possa abolir ou pelo menos retardar a iniciação precoce de drogas, no caso específico aqui, o tabagismo, unindo a nossa campanha ao Dia Mundial Sem Tabaco. Nós começamos dando ideias atuais sobre o consumo de todas as drogas no mundo e no Brasil. Depois atualizamos vocês sobre os dispositivos eletrônicos para fumar e o tabaco aquecido. Atualizamos aí sobre problemas de maconha um pouquinho. Na prevenção, ideias sobre o aconselhamento breve e como lidar com o material do projeto Dr. Bartôs, Doutores da Saúde, que faz prevenção desde o consultório até as escolas. Damos dicas de como lidar com o adolescente e a espiritualidade na prevenção das drogas. Deixamos no final o nosso e-mail para que você possa nos fazer perguntas que serão encaminhadas para os palestrantes. Esse e-mail é jlotufo.hu.usp.br Eu agradeço aí o Afonso Alvarez, o Alberto Araújo, a Estela Martins, a Denise Soeio, o Rafael Ianes e o Fábio da SPSP e toda a equipe aí que propiciou a gravação desse material todo. Então não se esqueça que no final você pode mandar perguntas para o jlotufo.hu.usp.br E nós vamos responder elas e eu encaminharei as perguntas aí para cada palestrante. Aproveite esse material. Um grande abraço. Bom dia a todos. É um prazer enorme para mim estar participando dessa jornada sobre tabagismo, álcool e outras drogas no Brasil e no mundo, apresentando aí os dados, os estudos e vendo o que a gente pode fazer com a nossa função como pediata para ajudar nessa questão tão complexa. Eu agradeço imensamente o convite do doutor Lotufo para participar da jornada. Para mim é um prazer enorme e agradeço muito a Sociedade de Pediatria de São Paulo por todo o apoio nesse evento e espero que seja bem produtivo, que a gente possa aproveitar bastante as aulas e discutir bem esse assunto tão complexo. Então para mim coube falar sobre a situação do consumo de álcool e outras drogas no Brasil e no mundo. Eu vou apresentar os dados do que tem de mais recente em termos de estudos de como está essa situação e dos dados relativos, principalmente a crianças. Tem bastante dados de adulto e eu vou apresentar o que tem de estudado sobre esse assunto para crianças. Não tenho nenhum conflito de interesse para essa palestra. Vamos começar então falando sobre tabagismo. Eu vou abordar tabagismo, depois álcool e depois outras drogas. O tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. Ela é responsável por 8 milhões de óbitos por ano por doenças relacionadas ao tabaco. As doenças relacionadas ao tabaco custam bilhões de dólares a cada ano em função não só da assistência médica, mas também da perda de produtividade. O uso de tabaco é considerado pela Organização Mundial de Saúde um obstáculo significativo para o desenvolvimento. E o hábito de fumar é tipicamente estabelecido durante a adolescência. A maioria dos fumantes começou a fumar antes dos 18 anos de idade. E aí que vem então realmente a importância da atuação do pediatra para tentar prevenir esse início desse hábito. Então os dados mais recentes da OMS, agora de 2020, estimam que 22,8% da população no mundo fuma. A gente sabe que sempre a incidência é bem maior nos homens. Então atualmente são 37,5% dos homens que fumam e 8% das mulheres. A OMS trabalha com estimativas, então ele vai vendo os dados para egressos. E tem até uma estimativa para 2025. Então a gente vê que eles vêm caindo. Felizmente o consumo de tabaco no mundo vem caindo. Esses dados se referem a pessoas acima de 15 anos de idade. Quando a gente vê em relação à faixa etária, a gente vê a faixa etária que mais interessa aqui para o pediatra, acima dos 15 e até os adultos jovens e de 4 anos, a gente vê uma prevalência de 15% de fumantes nessa faixa etária. Aqui a gente tem por região, no mundo, a OMS sempre trabalha com regiões do mundo. A América é essa vermelhinha. Então a gente vê que todas as regiões, felizmente, o consumo de tabaco tem diminuído. E então a gente vê uma coisa interessante, que dos dados apresentados, a gente vê que todos eles estão diminuindo, mas o único que conseguiu chegar na meta da OMS, que é uma redução de 30%, é a América, a região das Américas. Então a gente tem uma redução estimada até o ano de 2025 de 33%, de quando começou a fazer essa mensuração em 2000. E a gente vê que realmente a América é a única que está conseguindo isso. Ou seja, o tabagismo está diminuindo em todas as regiões, mas da forma com que a OMS gostaria, é só as Américas que estão conseguindo. Os estudos dos adolescentes de 13 a 15 anos mostram uma incidência de tabagismo de 12%, dá 43 milhões de adolescentes fumando no mundo, dos 13 aos 15 anos. Esse número é bastante preocupante. Se a gente pensa que 12% de todos os adolescentes de 13 a 15 anos fumam, é um dado que preocupa bastante a nós pediatras. E agora apresentando dados brasileiros, eu vou apresentar os dados mais recentes do Vigitel, que é um trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2006 pelo governo brasileiro, de estudo não só de tabagismo, de álcool, mas dos hábitos dos brasileiros. É um trabalho bem bonito, bem interessante. E esses hábitos acabaram de sair do forno, foram publicados, são os dados da pesquisa de 2019, a sempre anual pesquisa, foi publicado na última semana de abril. Ela trabalha pesquisando pessoas acima de 18 anos em todas as capitais dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Então a gente vê que no Brasil a gente tem 9,8% de fumantes, 12,3% no sexo masculino e 7,7% no sexo feminino. A frequência é menor em menores de 25 anos e maiores de 65 anos e diminui com a escolaridade. Então eu vou apresentando aqui esses dados. Então a gente vê o total de 9,8% de fumantes. Na faixa etária dos 18 a 24 anos, adultos jovens está em 7,9%. 9,9% para homens e 5,5% para as mulheres. E aí aqui tem os dados por faixa etária. Então nessa faixa etária que a gente tem que atuar, abaixo dos 18 anos, a gente sabe que essa pesquisa que considera pessoas acima de 18, dos 18 a 24 é quase 8% que fuma. Quando a gente vê a escolaridade, acontece uma coisa interessante, que é quanto maior a escolaridade, menor a incidência de tabagismo. Então a gente vê que com 0,8 anos de escolaridade, a incidência é quase 14% e quando a pessoa tem mais de 12 anos de escolaridade, cai para 6,7%. Então é um hábito que vai diminuindo conforme maior a escolaridade. Quando a gente pega São Paulo, como é que está São Paulo em relação ao tabagismo no mundo, a gente vê que para homens, a cidade de São Paulo, comparado com as outras capitais, ocupa o terceiro lugar de maior incidência de tabagismo para homens e o segundo lugar de maior incidência para mulheres. E a gente vê que, felizmente, os dados mostram que a prevalência do tabagismo está realmente diminuindo. Se a gente pega 2006, o primeiro Vigitel, a gente vê que vai diminuindo, vai diminuindo. Esse ano aconteceu uma coisa um pouco preocupante, curiosa, preocupante, que ele vinha diminuindo todos os anos. Em 2018 foi 9,3% e houve um aumento do ano de 2018 para 2019, de 9,8%. Então todos os anos houve uma queda, esse último ano houve um aumento. Mas de uma forma geral, ao longo do tempo, a gente vê uma queda de 0,54% por ano no tabagismo, que é um dado bem animador. Então a gente vê esses dados aqui, o gráfico mostrando, desde 2006, que ainda não tem o gráfico de 2019, que foi 9,8%, ou seja, aqui aumentou um pouquinho. Mas a tendência até agora sempre foi de diminuição. É o que a gente espera que consiga diminuir cada vez mais. E esses são fumantes passivos também, com a diminuição da incidência. Se a gente tenta pegar dados um pouco mais antigos, como eu falei, o Vigitell começou em 2006. Aqui eu coloquei todas as pesquisas que estudaram isso. A gente tem a Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição de 1989. Olha, mostrava 34,8% das pessoas fumavam naquela época. É um número bem alto, 43% dos homens. E aí a gente vê, com todas essas pesquisas, que foi diminuindo. Então, em 2003, a Pesquisa Mundial de Estalagismo no Brasil mostrou 22,4%, depois 18,5%, essa outra pesquisa de 2013, 2014, e o Vigitell, 9,8%. Então, se a gente pega esses dados anteriores ao Vigitell, começando em 1989, nós tivemos uma redução de 34,8% de incidência de Estalagismo para 9,8%. Então, é bem expressivo. Obviamente, isso é mérito de todos os esforços que vêm sendo feitos. Então, o reconhecimento, aqui começando em 1989, com essa primeira pesquisa que eu mostrei, a gente vê que começaram, então, os aumentos dos impostos sobre cigarros, as imagens de advertência, depois a proibição de fumar em lugares fechados. Então, realmente é uma melhora grande da época, que se permitia vender chocolate para a criança em forma de cigarro, até o momento atual, onde não pode fumar em lugares fechados, tudo isso vem surtindo efeito. E aí, eu quero apresentar alguns dados sobre pessoas abaixo de 18 anos, ou seja, a população pediátrica. Esse levantamento nacional de álcool e drogas, o segundo levantamento de 2012, mostrou que a prevalência de Estalagismo em adolescentes de 14 a 17 anos é de 3,4%. 5,2% para meninos, 1,6% para meninas. Então, isso já são dados pediátricos. E os adolescentes de 14 a 17 anos, nesse estudo, comparado com o primeiro levantamento nacional de 2006, houve uma redução importante. Foi de 6,2% para 3,4%, uma queda de 82%. Então, é um dado bem significativo, que mostra que os esforços estão sendo recompensados. Essa outra pesquisa, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, ele analisa adolescentes do 9º ano e do ensino médio no Brasil. Para o 9º ano, ou seja, estamos falando aí de crianças de 14 anos de idade, 18,4% experimentaram cigarro em algum momento na vida. E 5,6% fumaram um cigarro nos últimos 30 dias. Aqui mostra também a diferença entre meninos e meninas, e mostra uma coisa interessante, que a experimentação de cigarro e o fumo nos últimos 30 dias é muito maior na escola pública. Então, 19% contra 12% que experimentaram cigarro alguma vez na vida, e de que fumaram nos últimos 30 dias 5,9% nas escolas públicas contra 3,6% na escola privada. Aqui a gente vê também uma queda de 2009, nessa Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, eram 24,4%, foi para 22,2% em 2012, e o último dado de 2015, 18,4%. Foi feito também novamente essa pesquisa em 2019, mas ainda não foram publicados os dados. Quando a gente pega a faixa etária um pouco maior, não só do 9º ano, mas dos 13 aos 17, ou seja, pega o que seria o 9º ano e o ensino fundamental inteiro, a gente tem que 29% experimentaram cigarro, de 13 aos 17 anos. sendo que 5,4% fumaram nos últimos 30 dias e 10% dessas pessoas fumaram o primeiro cigarro antes dos 14 anos de idade. Então, é um dado aí também preocupante, 10% dos que fumaram, começam a estar apresentando o contato com o cigarro antes dos 14 anos de idade. Isso aqui eu só quis colocar que é dentro do último relatório da Organização Mundial de Saúde do ano passado, é um destaque para as ações no Brasil, ou seja, tem uma página mostrando que o Brasil está conseguindo o controle do tabagismo importante, então isso é um mérito para quem trabalha com isso, que estão surgindo efeitos, todos esses esforços. Vamos então agora falar um pouquinho sobre o consumo de álcool. O álcool é a substância psicoativa mais amplamente utilizada no mundo, o uso começa na adolescência, o uso precoce de álcool está associado a problemas de saúde na vida adulta e o aumento do risco de se tornar um consumidor excessivo ao longo da vida. E a gente sabe que o consumo de álcool na adolescência está associado ao insucesso escolar, acidentes, violência, tabagismo, uso de drogas ilícitas e sexo desprotegido. Então, os dados mais atuais da Organização Mundial de Saúde mostram 40... Essa pesquisa é feita com pessoas acima de 15 anos de idade, mostra que 43% das pessoas no mundo consomem álcool. Na América, esses dados são maiores, são de 54%, e sempre tudo o que se diz respeito ao consumo de álcool sempre chama atenção a Europa, onde realmente o consumo sempre é maior, aqui quase 60%. Então, a gente vê aqui, ao longo dos anos, no mundo, isso diminuiu um pouquinho, foi de 47,6% em 2000 para 43% em 2016, e nas Américas, de 63% no ano 2000, consumo de álcool para 54%, agora, desses dados de 2016. E quando a gente analisa os jovens de 15, os adolescentes de 15 a 19 anos, a gente tem que 26% dos adolescentes no mundo consomem álcool, e na região das Américas é de 38%. Aqui a gente analisa os litros de álcool per capita, litros de álcool puro, ou seja, é feita uma conversão para litros de álcool puro. No mundo, são consumidos 6,4 litros per capita, na região das Américas, esse valor é de 8. E como mostrei sempre, a Europa lidera esse ranking aí com 9,8. Se a gente pega o Brasil, os dados especificamente do Brasil, a gente tem um consumo de 7,8 litros per capita, um pouquinho menor do que a média considerando todos os países da América. O Vigiteu, ele se propôs a estudar o consumo abusivo de álcool, ou seja, não quem consome ou não álcool, mas o abuso do álcool. E o que ele considera abuso de álcool? O consumo em uma única ocasião, nos últimos 30 dias, de 5 mais doses de álcool para homem, ou 4 mais para mulheres. Cada dose seria uma lata de cerveja, uma taça de vinho, ou uma dose de cachaça, whisky, ou qualquer bebida destilada. Então, o Vigiteu quer estudar o consumo abusivo. E o que ele mostra é que 18,8% da população, acima dos 18 anos, apresentou um consumo abusivo nos últimos 30 dias. Esse é sempre o dos últimos 30 dias. Então, é um dado bastante alto. 20% das pessoas, nos últimos 30 dias, consumiram, em uma única vez, 5 mais doses no caso de homens, 4 mais doses no caso de mulheres. Em a idade de 18 a 24 anos, adultos jovens, esse número vai para quase 26%, bem alto também. Os anos de escolaridade mostram o oposto do tabagismo. O tabagismo, quanto maior a escolaridade, menor a incidência de tabagismo e no consumo abusivo de álcool, não, é o contrário. As pessoas com mais escolaridade consomem, têm um consumo abusivo de álcool maior do que aquelas de menos escolaridade. Em relação ao consumo de álcool, o São Paulo, ele para homens, fica praticamente o penúltimo lugar e para mulheres, mais ou menos, na média nacional. O dado que preocupa é que o consumo de álcool vem aumentando no Brasil. No mundo, a gente viu que estava diminuindo, no Brasil, segundo o Vigitel, ele vem aumentando. Ele chegou até a ser maior do que agora, em 2016, mas a gente vê uma tendência ao longo do tempo de aumento. Atualmente, como eu falei, é 18,8%. Se a gente vê desde o início do Vigitel, que é de 2006, houve um aumento de 0,16% por ano. Então, um aumento do consumo, uma coisa preocupante. E quando a gente fala, então, agora de adolescentes, a gente pega aquela pesquisa nacional de saúde escolar para adolescentes do nono ano fundamental, a gente vê que experimentaram álcool 55% alguma vez na vida e que consumiram álcool nos últimos 30 dias 23,8%. Lembrando, nós estamos falando aqui de crianças, adolescentes de 14 anos de idade. E, mais uma vez, o consumo maior nas escolas públicas não é tão grande quanto a diferença de tabagismo, mas ainda existe uma diferença de escola pública com maior consumo de álcool para os adolescentes do nono ano do ensino fundamental. E um dado alarmante, 21,4%, repito, dos adolescentes de 14 anos referem que já sofreram algum episódio de embriaguez na vida. São Paulo está aqui, digamos, num terço superior em relação ao consumo de álcool e, talvez, pela influência europeia, a gente vê que os estados da região sul são os que mais consomem. Então, a gente vê o Rio Grande do Sul com o maior consumidor de álcool, depois Santa Catarina, aí vem Mato Grosso do Sul e o Paraná em quarto, ou seja, os três estados aqui da região sul ocupam aí um lugar entre os quatro que mais consomem. Aqui já é uma análise um pouco maior, não só do ensino fundamental, mas pegando do nono ano do ensino fundamental, mas pegando de 13 a 17 anos, ou seja, até o ensino médio e aí já aumenta bem a incidência do consumo abusivo de álcool é 30%. Então, é bastante. Se a gente pensa que a gente está falando de adolescentes de 13 a 17 anos que, pela lei, não deveriam consumir álcool nenhum, a gente vê que quase 30% tiveram um consumo de bebidas alcoólicas nos últimos 30 dias é um dado bem significativo. Aqui só uma curiosidade, o tipo de álcool consumido no Brasil, a gente vê que 62% é cerveja, 34% são destilados e 3% vinho. Em relação ao uso de drogas ilícitas, a gente tem esse trabalho das Nações Unidas, também publicado agora, os dados de 2019, em pesquisa com pessoas de 15 a 64 anos, a gente vê dados pouco assustador, a gente vê que 271 milhões de pessoas utilizaram drogas no último ano, o que equivale a 5,5% da população. Então, uso de maconha em 188 milhões de pessoas, que equivale a 3,8% da população, opioide 53 milhões de pessoas, cocaína 18 milhões de pessoas, anfetamina 28 milhões de pessoas e êxtase 21 milhões de pessoas. Então, em termos de porcentagem aqui nessa coluna, em qualquer utilização de alguma droga ilícita, nos últimos 12 meses, 5% da população é um dado também preocupante. A gente vê que, infelizmente, o uso de drogas ilícitas vem aumentando ao longo do tempo. Então, a Organização Mundial de Saúde, comparando os dados de 2009, tinha 4,8% da população utilizando algum tipo de droga ilícita e, em 2017, foi para 5,5%, ou seja, uma variação para mais de 14,6%. Já em relação à população brasileira, a gente tem esse terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas na população brasileira. Esse trabalho com pessoas de 12 a 65 anos mostra que 10% usaram, 9,9% usaram algum tipo de droga ilícita na vida, 3,2% usaram nos últimos 12 meses e 1,7% usaram nos últimos 30 dias, sempre maior a incidência em homens do que em mulheres. E a gente vê aqui por faixa etária, a nossa faixa etária pediátrica de 12 a 17 anos, 4% utilizaram drogas em alguma droga ilícita alguma vez na vida, 2,3% utilizaram nos últimos 12 meses e 1,3% utilizaram nos últimos 30 dias. Considerando de novo a faixa etária, 12 a 17 anos, esses números são preocupantes. A utilização maior é de maconha, 7,7%, depois cocaína, 3,1% e crack, 0,9%. E a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que é aquela que avalia as crianças do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, mostraram que no Ensino Fundamental 9% utilizaram alguma droga, 9,5% de homens e 8,5% de mulheres, sendo na escola pública também bem acima a utilização do que na escola privada. E nos últimos 30 dias, 4,2% utilizaram drogas. Então, de novo, falo repetidas muitas vezes, porque são dados que chamam a atenção. A gente está falando de meninos e meninas de 14 anos de idade, onde 4,2% utilizaram alguma droga ilícita nos últimos 30 dias. A maconha foi utilizada em 4,1% dessa população do nono ano e crack 0,5%. Então, as conclusões que eu queria deixar aqui é que o tabagismo e o consumo excessivo de álcool trazem enormes prejuízos para a saúde e acarretam altíssimo custo financeiro. São hábitos que se iniciam na adolescência, acabando então ao pediatra atuar na sua prevenção. O tabagismo vem diminuindo no mundo, o Brasil tem feito um bom trabalho para contribuir com essa diminuição. O consumo de álcool no Brasil vem aumentando, sendo motivo de preocupação principalmente entre adolescentes e adultos jovens e a utilização de drogas ELISE está aumentando no mundo e sua utilização por adolescentes menores de 18 anos representa uma grande preocupação e a necessidade de ações voltadas para a sua prevenção. Então, com essas conclusões, a gente vê que ainda tem muito trabalho para ser feito, eu acho que dividindo em termos tabagismo, álcool e drogas, a sensação que eu tive estudando esse tema e preparando essa aula para vocês é de que em relação ao tabagismo as coisas estão melhorando, o Brasil tem feito um trabalho muito interessante nesse sentido, tanto é que foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, mas em relação, e obviamente precisa continuar sendo feito esse trabalho, obviamente a gente quer que nenhum adolescente comece a fumar, isso é obrigação, a gente ter como objetivo que nenhum adolescente fume, e agora em relação ao álcool e as drogas ilícitas, a situação já é inversa, ela não está diminuindo, ela está aumentando, principalmente no Brasil, o álcool no mundo está diminuindo, no Brasil está aumentando, e as drogas no mundo e no Brasil estão aumentando, então eu acho que a gente como pediatra tem uma importantíssima atuação nesse sentido de prevenir a utilização de tabaco, de álcool, de drogas ilícitas e trabalhar nesse sentido. Agradeço mais uma vez o convite para a participação, foi um enorme prazer estar aqui com vocês. sou Alberto Araújo, médico sanitarista e pneumologista e vamos tratar nesta aula dos dispositivos eletrônicos para fumar, os cigarros eletrônicos. Uma nova doença pediátrica? Inicialmente, gostaríamos de fazer uma declaração de conflito de interesse, atendendo ao código de condutas da OMS, a declaração de princípios da MB, resolução do Conselho Federal de Medicina, que não temos interesse a declarar. Então, será que vamos retroceder? Observe essas imagens, paciente comprando cigarros no próprio leito hospitalar em 1950 e essa outra imagem do médico entregando um vaporizador para um indivíduo hospitalizado mais e mais recente. O objetivo desta apresentação é passarmos em revista o modelo cognitivo da reinvenção do tabaco. Falarmos um pouco sobre os tipos e características desses novos produtos, os indicadores de consumo, as renegações que a indústria do tabaco tem feito para tentar aprovar esses produtos nos países, os riscos da dependência e de porta de entrada para outras drogas, além dos riscos para a saúde respiratória, cardiovascular e os efeitos que eles podem ocasionar nos programas de cessação do tabagismo. seriam novos produtos de tabaco ou os antigos produtos com uma nova roupagem tecnológica? A primeira questão, como proteger as gerações presentes e futuras dos efeitos do tabaco? Vemos a imagem da capa da Convenção Quadro, que é exatamente esse é o primeiro artigo da Convenção Quadro para o controle do tabaco. Então, como foi ontem o tabaco? O que nós já conhecemos? Como é hoje? Como será amanhã? Como prevenir no futuro as consequências maléficas do uso de qualquer produto de tabaco? Ou seja, adotar o princípio da precaução. Então, faremos um pouco sobre o modelo cognitivo da reinvenção do tabaco. Nós sabemos que há influências entre os sistemas psicológicos e elas são interativas. Então, a frase colocada pela indústria trocar para o dispositivo eletrônico é bom, esse posso fumar, tem levado a mudanças na forma de pensar, especialmente de jovens, em relação a fumar esse novo produto. Então, acaba isso criando um sentimento de aceitação, de rejeição ao tabaco combuente, ao cigarro convencional, e de aceitação desse novo produto. O que leva a ativação autonômica e comportamentos de consumo e que acaba realimentando esse ciclo, que já é bastante conhecido em relação ao cigarro convencional. E isso nós chamamos de um fake, porque alimentado por farta e rica campanha publicitária, apoio da mídia e personalidade, como no passado, killing, mura para soft, sem fumaça, e embarca em uma canoa furada de redução de danos, também já explorada no passado pela indústria. Então, esse é o modelo de reinvenção da indústria do tabaco. Então, o cigarro eletrônico ou tabaco aquecido, ele é um presente de grego? É um novo cavalo de Troia? Observemos aqui os diversos tipos de cigarros eletrônicos. Alguns, no início, imitavam o próprio cigarro, inclusive com a LED acendendo na ponta, como se fosse a ponta acesa do cigarro. Depois, foi evoluído, nós estamos já na quarta geração, sendo a forma de recarregáveis, de pendrives, eletrônicos e também tanques. Por que que chamamos de um novo cavalo de Troia? Porque essa forma de cigarro eletrônico, de vape, cachimbos d'água, canetas vape, sistema eletrônico de entrega de nicotina, que chamamos DEFs, e na Europa se chama ENDS, essa abreviatura, ele, em nossa opinião, é como, erroneamente, chamado de vaping, tentando fazer uma diferenciação que vapor fosse inofensivo e fumaça que fosse agressivo. Na verdade, eles liberam aerossol, um líquido, uma maior parte das vezes propileno glicol, e esse aerossol vai carregar a nicotina até as vejas respiratórias, na inalação dos usuários. Esse líquido, além de óleos de nicotina, tem até atraído canabinol em algumas situações, às vezes misturado, às vezes isolado, canabinoides, aditivos e outras substâncias potencialmente aditivas e tóxicas para o indivíduo. Observe o material encontrado numa bolsa de uma jovem adolescente nos Estados Unidos. Aqui, acreditem, há cinco cigarros eletrônicos nesse formato, no pendrive, como um mouse e como uma caneta. então, como dissemos, já quatro gerações de dispositivos eletrônicos para fumar. A última evolução é para o formato de um tanque recarregado. As primeiras versões eram descartáveis. isso está levando a uma epidemia de consumo em adolescentes nos Estados Unidos, isso já está muito bem mensurado, mostrou um aumento enorme, tanto nas escolas do ensino fundamental, middle school, quanto no ensino médio, que quase de cada cinco alunos, um já havia consumido nos últimos 30 dias esse produto. E esse aumento no uso aconteceu ao mesmo tempo em que aumentava as vendas de um produto que utiliza diversos sabores agradáveis que são consumidos em outros produtos por adolescentes no formato de um pendrive. A ponto de um pod, um carregador com líquido e com nicotina nesses produtos equivaler a um maço de cigarro, muitas vezes consumido entre quatro e seis horas pelos jovens. Então, essa é uma forma de unidade fresh, USB, que é fácil de esconder, tem um refil, esse refil é o pod, que contém tanto a nicotina quanto o maço de cigarro. Isso virou uma praga nos Estados Unidos a ponto deles considerarem ser uma epidemia de consumo desse produto. Aqui temos também como isso aumentou num período muito curto, em um ano as vendas aumentaram de 24%, saltaram para 75% nesse tipo de produto. Aqui temos uma imagem do Atras do tabaco de 2018, mostrando que esse produto vem se expandindo em pelo menos 52 países do mundo. O consumo no Brasil começou a ser mensurado a partir de 2015 e nós podemos observar entre aqueles que são não fumantes de cigarro convencional já alcanço 0,4%. Entre os que consumiam cigarro convencional, isso na faixa de 12 a 24 anos, adolescente e adulto jovem, perto de 5% relataram ter experimentado ou consumido regularmente esse produto no último mês, nos últimos 30 dias. qual é a posição da OMS em relação a isso? Todas as formas de uso do tabaco são prejudiciadas à saúde, incluindo os produtos de tabaco aquecido. Ele contém substâncias tóxicas e carcinógenos, embora em quantidades variáveis e em muitos produtos analisados, em concentrações menores do que o tabaco convencional, mas ainda assim não são seguras para a saúde. Por isso é importante essa proibição que a Anvisa aplicou a esses produtos, a RDC 46 de 2009, que proíbe a comercialização, distribuição e fabricação deles no Brasil. Vejamos os danos que esses produtos provocam e que já estão conhecidos em publicações científicas. Há um aumento de mais de 40% da chance de infarto agudo do meu cárdio, como um dano a curto prazo. Aumento da chance de asma em adolescente em 50%. Danos a longo prazo em estudos experimentais e efeitos mutagênicos e até sete vezes maiores do que comparados ao cigarro tradicional. Efeito carcinogênico para pulmão e mexiga em camundongos. Esses produtos causam dependência? Sim, há uma variedade de sabores atrativos que servem de porta de entrada para os jovens. O consumo de cigarro eletrônico aumenta em quatro vezes a chance de migrar para o cigarro tradicional. Esse tipo de produto mais consumido na forma de pendrive chamado Ju contém sarge e nicotina. Isso leva a uma rápida instalação da dependência. Essa concentração pode chegar a 5%, o que dá uma média de 10 a 15 cigarros. Em geral, esses jovens têm uma síndrome de abstinência muito forte e não costumam responder aos tratamentos baseados em evidência científica mais comumente usados em adultos, como reposição de nicotina e bucropion. Esses produtos têm diversos sabores e que favorecem, no caso, o uso deles, como manga, mentol, pepino, salada de frutas, creme brûlée, etc. Mas o que é a abstinência à nicotina? Há alguns artigos considerando que o indivíduo é ex-fumante se ele para de usar o cigarro convencional, ainda que ele use esses dispositivos eletrônicos para fumar. Em nosso entendimento, o indivíduo ser abstinente à nicotina significa que ele não consome mais nenhum produto derivado do tabaco. Então, isso está gerando um paradoxo, porque denominar esfumante o indivíduo que abandonou o cigarro combulente, mas mantém o uso de dispositivo eletrônico, é uma contradição. As entidades médicas do Brasil têm tido um posicionamento muito forte pela manutenção dessa resolução da Anvisa, que proíbe o cigarro eletrônico. Tem uma publicação da doutora Estela Martins de 2016, cigarros eletrônicos que sabemos, que eu recomendo que vocês procurem na internet, que ela está disponível em PDF, para lerem. É uma revisão muito bem feita sobre os efeitos desses novos produtos. Há também posicionamentos tanto da Associação Médica Brasileira quanto do Conselho Federal de Medicina que fez um alerta em 2014 para os médicos em relação a esses produtos não serem recomendados para uso, especialmente para uso como é propalado para a sensação do tabagismo. E isso é reforçado por revisões sistemáticas como a Cochrane de 2016, cujos estudos mostram que a confiança no resultado é muito baixa pela metodologia GRATE, reforçando os resultados de uma outra revisão de 2014. Apenas dois estudos foram energíveis, baixas taxas de eventos, amplos intervalos de confiança, muito baixa qualidade e a segurança a longo prazo é desconhecida. Portanto, não se recomenda o uso desses produtos como substituto do cigarro convencional. Isso também foi demonstrado em outros estudos avaliando pacientes hospitalizados que fizeram uso pós hospitalização desses produtos, aqueles que usaram o cigarro eletrônico apenas 10% pararam de fumar e os não usuários quase o triplo pararam de fumar. Então, na verdade, o cigarro eletrônico reduziu as chances dos indivíduos pararem de fumar em seis meses. Estudo da doutora Nancy Rigotti, uma grande especialista da área do tabaco. E um estudo que causou muita polêmica, o estudo de Hayek em 2019, e acabou mostrando que 80% dos ex-fumantes continuavam usando o cigarro eletrônico seis meses depois. Ou seja, só mudaram do disfarce, mudaram o tipo de tabaco, mas seguiram fumando. E também não comparou com a valenicrina, somente com a reposição de nicotina. E mostrou também que há um uso do álbum. Acabou acontecendo também, além disso, o uso do álbum. Os indivíduos começaram a usar o cigarro eletrônico e passaram a usar ambos. Aqui mostra também essa tabela comparativa do próprio, fornecida pelo próprio estudo, que dos que pararam de fumar usando o cigarro eletrônico, dos 18% que pararam, uma taxa muito baixa, 80% ainda usavam o cigarro eletrônico. Enquanto os que fizeram, ao invés do cigarro eletrônico, com a terapia cognitiva comportamental associada, fizeram uso da TRN, pararam em torno de 10% e desses 9% ainda usavam a TRN, a terapia de reposição de nicotina. Metade, no caso, 10% ainda usavam, enquanto no outro 80% usavam. Há uma outra revisão extensa, publicada no Lancet, o Dr. Stanton Grandes, 18 estudos mostraram que o uso do cigarro eletrônico aumentava a chance do indivíduo não parar de fumar, ou seja, tinha uma probabilidade significativamente menor de interromper o tabagismo. a posição de diversas entidades como a Sociedade Europeia de Doença Respiratória, da Associação Médica Brasileira, da SBPT, a nossa Sociedade de Pneumologia, da ALAT, Associação Latino-Americana de Tóx, etc., é que para quem nunca fumou, há sedução para experimentar fumar e não fumantes e jovens. Então, isso é um fator grave para o controle do tabagismo. Para esse fumante, impõe risco de recaídas para quem parou de fumar. Para fumantes refratários, irá dificultar que eles façam novas tentativas para parar. E aqueles que desejam parar, acaba impondo um risco de renormalização do tabagismo, por aceitar mais fumar esse produto. é uma calamidade para a saúde pública a entrada desses produtos. Não devem ser liberados. Aqui vemos a venda, inclusive, em lojas dentro de hospitais no Reino Unido. Absurdo. Uma jovem que contraiu uma doença respiratória, que levou a usar respiração assistida, denominada EVALI, uma doença respiratória ligada ao consumo de produtos de veipo, compartilhando imagens no momento que teve uma melhora, dizendo que ela deseja começar uma campanha para que as pessoas não usem vaporizadores, para não passar pelo que ela estava passando. Aqui temos umas imagens radiológicas tomográficas de alta resolução em pacientes com apenas 17 anos com doença pulmonar difusa, aguda, provocada por esses produtos. A SBPT, a proposta, fez um alerta em setembro de 2019 para os pneumologistas e médicos brasileiros sobre os riscos de uso dessas substâncias e a possibilidade de quadros de insuficiência respiratória, especialmente em adolescentes e em adultos jovens, estarem relacionados ao consumo desses produtos. Segundo o relatório do Centro de Controle de Diversos dos Estados Unidos, de agosto de 2019 a fevereiro de 2020, 2.807 pessoas foram hospitalizadas, foram registradas 68 mortes, praticamente 2 terços no sexo masculino e mais de 60% em jovens na faixa de até 34 anos jovens e adultos jovens até 34 anos de vida. Então, um grupo bem importante de jovens que começaram a usar esse produto tiveram essa doença respiratória aguda. levando ao CTI. Produtos com THC de uso exclusivo de THC representaram um terço desses casos e THC estava presente junto com outros produtos no total 82%. Produtos com nicotina 57%, sendo 14% de uso exclusivo de produtos com nicotina. então, esses novos produtos do velho tabaco que estão sendo apresentados pela indústria do tabaco como produtos de redução de danos não é bem isso que nós estamos observando já nesses primeiros anos de uso mais ostensivo, digamos, uma década de uso mais ostensivo de 2009 para cá. Então, a posição da OMS é que nem a Convenção Quadro nem os protocolos propostos atualmente aborda esse tema da redução de danos com especificidade para o tabaco. O tabaco é melhor não fumar e se fumar a melhor decisão é parar e não reduzir ou mudar para outro produto. Esse dispositivo são a melhor estratégia de saúde pública no Brasil? Absolutamente não. O Brasil foi o segundo país a cumprir as metas do pacote de medidas custo-efetivas da OMS chamado M-Power. É um conjunto de letras que cada uma significa uma política. A letra O oferecer tratamento para a sensação baseada em evidências científicas do Brasil adota, oferece no SUS desde 2004. Nós temos uma queda consistente na prevalência do tabagismo, embora esteja oscilando nos últimos anos em torno de 10%. e a saúde suplementar está começando também a absorver na sua rede os indivíduos que fumam e que desejam parar de fumar. E o Brasil não tem a hipótese chamada do endurecimento, de ter ficado mais gente com dificuldade para parar de fumar do que em outros países. Então, nós não temos esse problema e a maioria dos fumantes desejam parar de fumar. Os argumentos da indústria do tabaco, que eles seriam alternativos ao fumo convencional, junto à agência de vigilância americana, não convencem. Os argumentos são, os fumantes não querem parar, são incapazes, não querem interromper a uso da nicotina, esses produtos são mais ou menos inofensivos, seriam efetivos para a sensação e não causariam nenhum dano ao fumante. Todos esses argumentos já caíram por terra com os estudos científicos de pesquisadores independentes. Então, a Anvisa não deve regular esses produtos no sentido de liberar, deve manter a regulação pela proibição. Porque eles não são seguros, onde eles não foram aprovados devem ser mantidos de fora, incluindo o tabaco aquecido, que vai ser discutido em outra aula dessas apresentações. Não se deve recomendar a troca do cigarro convencional com esses produtos e devem os fumantes serem orientados quanto ao uso do álbum, os riscos ainda indeterminados à saúde, os jovens em relação à iniciação, o problema da recaída, desestima da tentativa é renormalizar o consumo de tabaco socialmente. Ainda não sabemos qual é a etiologia desses danos fulmonares, de outras substâncias que são adicionadas que podem favorecer esse risco da doença respiratória aguda. Que doença misteriosa é essa? Como serão tratados esses pacientes, se eles vão ter sequelas pulmonares no futuro, se terão danos na capacidade de concentração, na cognição e se eles poderão voltar a ter uma vida normal. Enfim, quantas mortes mais veremos? Esse é o alerta da MB em relação ao uso desses produtos que não recomendaram o consumo, tanto do cigarro eletrônico quanto do tabaco aquecido. Aqui é uma página deste ano, formato de mitos e fatos, não se deixem enganar, sobre o cigarro eletrônico, eu recomendo que vocês todos procurem para reforçar o tema discutido hoje na página da MB. A campanha VAPE VICIA da ACT, da Fundação do Câncer da MB, também é uma ferramenta bem interessante para difundir e se informar. E gostaríamos de agradecer pela assistência, lembrando que vaporizar e fumar é consumir tabaco. Logo, esse cigarro é cigarro. Não se iluda. Obrigado. Olá, eu sou a doutora Estela e nessa aula nós vamos conversar um pouco sobre um novo produto conhecido por tabaco aquecido, trazendo algumas atualizações para vocês. Importante ressaltar que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde 2009 na resolução da diretoria colegiada de número 46 ela proíbe a comercialização a importação e a propaganda de qualquer dispositivo eletrônico para fumar quer seja o cigarro eletrônico quer seja o tabaco aquecido e quando a gente fala de proibição de propaganda estamos incluindo nesta RDC também propaganda pela internet pelas mídias sociais. O tabaco aquecido é um dispositivo considerado como eletrônico para fumar conhecido também como Heat Not Burn em estudos científicos vocês vão ver a sigla H&E existem três produtos que são os mais conhecidos no mercado que é o Icox o Plum e o Glow eles possuem mini cigarros que são específicos para se usar nesse dispositivo então no caso do Icox só pode ser usado com esse mini Heat Stick que é um mini cigarrinho no caso do Plum é uma cápsula com tabaco picadinho que ela é inserida aqui em cima então só pode ser usado com esse refil e o Glow já tem um cigarro fino e comprido ou seja cada fabricante produz o seu próprio cigarro então um cigarro tradicional que se vende na padaria em banca de jornal ele não é compatível para ser usado com esses produtos cada um tem o seu cigarro específico essa aula toda ela vai versar sobre estudos relacionados ao produto conhecido como Icox porque é o único produto que foi estudado e principalmente é o único que tem estudos independente sem conflito de interesse o Icox ele é vendido e ele é armazenado aqui nessa case então esse dispositivo ele é inserido aqui dentro então isso aqui é como se fosse é uma caixinha que ela recarrega esse dispositivo então após usar o usuário coloca ele aqui dentro fecha e ele continua sendo recarregado disponível para uma próxima vez que o usuário deseja fazer o uso do produto nessa parte superior se insere o mini cigarrinho dentro desse cigarro nós podemos perceber aqui pela foto que é um tabaco como se fosse uma sanfona porque na produção o tabaco é colocado em cima de uma superfície onde se adiciona glicerina e alguns flavorizantes como menta e aí ele é prensado e depois quando se levanta a prensa ele sai ele fica disponibilizado nessa forma de sanfona a parte interior do dispositivo eletrônico para fumar no caso do Eichols ele tem uma lâmina que é uma lâmina que ela é revestida em cerâmica platina e ouro e a função dela é aquecer este mini cigarro os fabricantes ressaltam que esse aquecimento não passa de uma temperatura de 300 graus então quando se insere o mini cigarro nessa lâmina ele aquece o tabaco o fabricante também afirma que neste aquecimento não há queima não há combustão do tabaco somente um aquecimento controlado de 300 graus entretanto esse estudo ele evidenciou que existe a pirólise deste tabaco aqui nós podemos observar a parte interna do mini cigarro Eichols onde a gente visualiza aqui no número 4 o tabaco numa coloração completamente diferente depois do uso aqui a gente tem uma resolução melhor da foto aqui a gente observa o tabaco antes do uso e o tabaco carbonizado devido a pirólise do Hitchstick depois do uso sabemos que se evidenciamos pirólise é porque houve uma carbonização e na carbonização a gente sabe que há uma combustão incompleta e na combustão incompleta há produção e liberação de inúmeros subprodutos que são prejudiciais à saúde então aqui a gente já começa a evidenciar com esses estudos sem conflito de interesse que talvez esse produto não seja tão inócuo ou não seja tão menos prejudicial à saúde quanto é colocado pelo fabricante uma outra questão que esse estudo nos mostra é que o filtro de filme de polímero aqui nessa setinha preta ele sofre um derretimento durante o uso desse produto e aqui por esse derretimento aqui na seta azul a gente pode perceber que há uma fenda uma separação das partes desse minicigarro e nesta parte aqui evidenciou-se a presença da cianidrina formaldeído em apenas 90 graus de aquecimento então se o produto aquece até 300 graus em 90 graus já temos a presença dessa substância e a cianidrina formaldeído quando a pessoa sofre a inalação se expõe a inalação dela possivelmente ele pode vir a necessitar de um suporte respiratório então esse estudo foi um estudo bem interessante que começa a nos revelar a nos mostrar algumas outras danos que ele pode estar inferido à saúde do seu usuário essa foto é uma foto que é muito usada nos portfólios do fabricante mostrando aqui na barra superior de 100% as concentrações de substâncias químicas e de substâncias cancerígenas encontradas no cigarro comburente no cigarro tradicional essas mesmas substâncias foram analisadas no ICOS aqui na linha amarela e se percebe por essa foto que existe uma redução importante de substâncias químicas no caso eles separaram 18 substâncias que são solicitadas pelo FDA aos fabricantes dos produtos derivados do tabaco que elas sejam analisadas a própria Felipe Morris separou 58 substâncias selecionadas por eles e 15 substâncias químicas que são consideradas como cancerígenas então a mensagem que esta foto nos mostra é que comparando o cigarro tradicional com o ICOS há uma redução importantíssima da redução acima de 90% de várias substâncias químicas e mais 95% de várias substâncias cancerígenas entretanto quando nós vamos nos aprofundar no estudo da própria monografia da Felipe Morris existe escrito lá que as substâncias cancerígenas elas estão classificadas no grupo 1 da IARC a IARC é a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer ligada à Organização Mundial de Saúde quando a IARC classifica uma substância no grupo 1 ela está nos dizendo e dizendo para a comunidade científica que não há dúvida que essa substância é carcinógena para humanos portanto não há nível seguro de exposição pois já há evidência científica suficiente dela ser cancerígena para humanos e a relação de nexo de causalidade está estabelecida então reinterpretando esta foto da da indústria onde há uma redução maior que 95% de substâncias cancerígenas quando se compara o cigarro tradicional com o cigarro aquecido no caso aicos essa redução acima de 95% na realidade não tem nenhum impacto porque é uma substância que não há nível de seguro de exposição ou seja mesmo que fosse uma redução de 99,999% ela não seria segura para uma pessoa estar se expondo a ela esse outro estudo nos revela as concentrações séricas de nicotina logo após a exposição do aicos e do cigarro tradicional então aqui nós podemos observar que as concentrações de nicotina logo após uma tragada no dispositivo do aicos é muito superior quando comparada ao cigarro tradicional da mesma forma ela se mantém também muito mais elevada 20 minutos após a exposição quando a gente compara com o cigarro tradicional sabemos que quanto mais rápida qualquer substância psicoativa alcança o cérebro faz impacto cerebral liberando dopamina nas fendas sinápticas ou seja quanto mais rápido é feito este percurso maior o potencial de instalação de dependência química no seu usuário então aqui a gente conclui que se o aicos chega a um pico tão alto e se mantém 20 minutos após tão alto quando comparado com o cigarro tradicional ele tem um efeito de instalar a dependência muito mais rápido ele muitas vezes tenta se colocar esse produto no mercado como um produto menos prejudicial à saúde e um produto que traria redução de danos ao seu usuário por esse estudo a gente já começa a pensar que talvez ele não fosse um produto que traria menos danos pelo menos quando a gente está falando de instalação de dependência química ou seja a gente aqui pode começar a inferir que ele é um produto capaz sim de instalar a dependência no seu usuário ou de manter a dependência do seu usuário esse outro estudo analisou pelo ultrassom o fluxo mediado do endotélio a gente quando estuda quer fazer um estudo de risco de doença cardíaca ou risco de infarto o fluxo mediado pelo endotélio é considerado padrão ouro em qualquer estudo então aqui fez-se a comparação da análise do prejuízo da função vascular do endotélio quando uma pessoa estivesse exposta ao Icols e ao cigarro tradicional em cinco em cinco segundos de exposição a gente percebe que há um impacto importante na redução do fluxo mediado do endotélio e isso persiste com 15 segundos de exposição nos dois produtos no Icols e no cigarro tradicional não há uma diferença importante levando à conclusão de que o prejuízo da função vascular endotelial é igual no Icols quanto no cigarro tradicional e que o risco para doenças cardíacas e para infarto poderiam ser iguais também esse outro estudo investigou a toxicidade hepática do Icols foi um ensaio clínico com 22 voluntários saudáveis onde 5% dos indivíduos apresentaram uma elevação nas bilirubinas fazendo-nos pensar numa obstrução biliar ou numa lesão hepática e isso eles chegaram à conclusão de que a exposição ao vapor as emissões do Icols do tabaco aquecido pode ter efeitos hepatotóxicos ao seu usuário e o que pensam algumas das principais entidades de saúde então lá desde 2016 Tobeco Atlas já nos ressaltava sobre um alerta sobre danos à saúde causados por esses produtos e isso vem permeando ao longo dos anos com afirmações no mesmo teor de que não seria um produto seguro divulgadas pela Associação Médica Brasileira pela Sociedade Respiratória Europeia pela Sociedade Brasileira de Pneumologia então a conclusão de todas essas pesquisas também médicas indianas a conclusão e a recomendação e a orientação de todas essas entidades é que o uso do tabaco aquecido não é seguro que os países onde o tabaco aquecido é proibido que essa norma deve ser mantida como é o caso do Brasil pela nossa RDC 46 que não se deve recomendar ao fumante a troca por esses produtos então sempre que o fumante pedir orientação sobre a cessação do tabagismo explicar para ele que esse produto não é um produto que haja evidência científica que ele seja bom que ele seja efetivo que haja alguma eficácia para a cessação do tabagismo que também ele não é um produto seguro para ser usado alguns países em que esse produto foi liberado o que se observa na população de fumantes é que quando eles tentam parar de fumar por meio do uso dos dispositivos eletrônicos no caso a gente aqui está falando do tabaco aquecido eles não conseguem parar de fumar mas eles ainda necessitam de mais nicotina que venham do cigarro tradicional então eles passam a ser considerados como usuários doais ou seja usa o cigarro tradicional e ainda usa o tabaco aquecido e aí não sabemos mas podemos inferir é plausível que a gente pense que a exposição a muito mais substâncias tóxicas e cancerígenas que esse usuário faz quando ele usa os dois produtos é infinitamente maior ou seja os danos que ele pode ter à saúde no curto e no longo prazo podem também ser maiores o risco de iniciação pelos jovens que nunca fumaram que podem se sentir atraídos por esse novo produto porque ele é um produto high-tech ele tem um layout muito atrativo muito interessante ele ele pode seduzir os jovens os adultos jovens e os adolescentes a começarem a fumar por acreditarem que ele é um produto que traz menos riscos à saúde o risco de recaída também existe com essa leva nessa onda de novos produtos derivados do tabaco sendo colocados pela indústria do tabaco a nível mundial porque uma pessoa que parou de fumar mas ela ainda se ressente ela sente falta do uso desse produto ela pode recair voltando a usar esses novos produtos acreditando que eles fariam menos mal à sua saúde é sim um desestímulo a tentativa de cessação porque as pessoas podem acreditar de que não, eu estou fazendo uso agora de um produto que ele não é tão prejudicial então eu não preciso não preciso pensar em parar de fumar eu creio que eu estou mais seguro com esse produto e também é um risco de renormalização do tabagismo na medida em que as políticas de ambiente livre de tabaco não se pode mais fumar em ambiente fechado até para proteger a saúde do fumante e também do fumante passivo ele pode ser uma tentativa de renormalização do tabagismo na medida em que passa essa mensagem de que ele é menos danoso à saúde portanto ele poderia ser usado sim no ambiente fechado existe todo um glamour é um produto que é atrativo o layout dele é um produto que chama atenção das pessoas que poderiam estar se seduzindo ou se deixando seduzir para o uso desses produtos então todas as políticas de controle do tabaco que existem no Brasil há mais de três décadas que são políticas bem sucedidas precisamos nesse momento ter muito cuidado e ter muita atenção para estudarmos a fundo esses produtos e não fragilizarmos as políticas de controle que a gente conseguiu depois de tantas décadas reduzir tanto a prevalência e proteger tanto a saúde da população então era isso que eu tinha para trazer para vocês de atualização espero ter contribuído trazendo informações na realidade sem conflito de interesse com estudos científicos sérios e espero que vocês tenham gostado muito obrigada pela atenção eu sou Alberto Araújo médico sanitarista e pneumologista membro do grupo de prevenção ao consumo de drogas da sociedade brasileira de pediatria e membro da comissão de tabagismo da associação médica brasileira vamos tratar nesta aula dos principais efeitos na saúde de crianças e adolescentes decorrente do consumo da maconha quais são as perguntas que precisamos fazer para tratar este tema a primeira o consumo da maconha por crianças e adolescentes é seguro o consumo da maconha de forma recreacional é inofensivo há riscos para o desenvolvimento do feto e da criança ela pode causar dependência química pode levar ao desenvolvimento do transtorno psicótico e esquizofrenia e pode servir de porta de entrada para o uso de outras drogas e você que pergunta faria esta apresentação é baseada em evidências científicas que estão coletadas e disponíveis para o público no site do Conselho Federal de Medicina na forma de uma cartilha denominada tragédia da maconha causas consequências e prevenção que foi elaborada por Alberto Raújo João Paulo Lotufo e Carolina Costa o consumo de maconha é inofensivo para crianças e adolescentes vejamos alguns dados sobre o consumo da maconha no mundo segundo o relatório global de consumo de drogas no mundo de 2015 da ONU quase 200 milhões de pessoas consumiram a maconha naquele ano que torna a maconha a principal droga ilícita consumida no mundo se considerarmos as apreensões globais comunicadas a este órgão da ONU temos observado que há um aumento expressivo da apreensão da forma concentrada ou chamada resina de maconha em relação à própria erva com relação ao uso da maconha ser inofensivo esta crença bastante difundida entre os jovens não procede a maconha oferece sim riscos para a saúde pesquisas tem demonstrado que quanto menos inofensiva o jovem acredita que seja uma droga maior será a probabilidade de usá-la nesse diagrama do corpo humano podemos observar as principais alterações seja no consumo a curto prazo a médio e a longo prazo da maconha em crianças adolescentes e adultos nós vamos tratar aqui dos efeitos em crianças e adolescentes e esta droga ela se apresenta em uma multiplicidade de formas desde similar ao cigarro ao cachimbo ao narguiri ao cigarro eletrônico formas comestíveis na forma de bebidas e na forma de cápsulas spray e tintura o consumo da maconha entre estudantes do ensino médio nos Estados Unidos tem sido verificado a cada período de dois anos em séries históricas pelo Mida o órgão de controle de drogas nos Estados Unidos e se compararmos com o consumo de cigarros vamos observar que da última década para cá o consumo de cigarros reduziu nos Estados Unidos para 16,3% enquanto da maconha voltou a ter uma onda de crescimento superando o consumo de cigarros de 22,7% quanto a percepção de risco desses jovens essa mesma pesquisa monitorando o futuro mostra que após o boom de consumo nos anos 60 e nos anos 70 nos anos 80 houve uma queda substancial no consumo diário da maconha e um aumento da percepção do risco que é a partir do final da década de 90 foram se aproximando tanto o consumo diário quanto a percepção de risco e dos anos de 2011 para cá tem-se observado uma redução da percepção do risco que acaba encaminhando para o maior uso diário da substância e podemos observar isso também de forma estratificada o aumento do uso da maconha de forma significativa no oitavo no décimo no décimo segundo período comparando as ondas do estudo em 2008 e 2013 um período de cinco anos portanto houve uma duplicação do consumo da maconha na décima série e aumento tanto na oitava série quanto na décima segunda série já aqui no ensino médio no Brasil os adolescentes representam o universo nesta pesquisa do LENAD de 2012 de 600 mil consumidores que iniciaram a experimentação e 470 mil que referem ter usado no último ano que corresponde a 3% e na população adulta alcança 8 milhões de pessoas que experimentaram em algum momento da vida e 3 milhões de pessoas que usaram no último ano é um número expressivo e preocupante quando avaliamos a idade da experimentação podemos observar nesse gráfico de barras que 62% experimentaram a maconha pela primeira vez antes dos 18 anos o que bate também com o que acontece com o tabaco que 70% ou 80% fizeram o uso iniciaram o uso antes dos 18 anos vamos ver os efeitos agora da exposição pré-natal da maconha os estudos experimentais considerando considerações moderadas de THC princípio ativo da maconha que é da hidrocanabinol quando administradas a grávidas e nutrizes mostraram efeitos duradouros no recém-nascido com aumento da resposta ao estresse e padrões anormais de interação social além de déficit de aprendizado naqueles expostos à maconha no período pré-natal pesquisas com humanos com bebês de usuários de maconha durante a gravidez mostram respostas alteradas a estímulos visuais aumento de tremores e gritos agudos o que sugere problemas no desenvolvimento neurológico aqui temos uma série de imagens na primeira série superior a A e a inferior B que mostram diversas reações do feto intraútero quando a mãe fuma tabaco que é de forma similar à maconha muitas substâncias tóxicas para o bebê entre elas monóxido de carbono em altas concentrações e mostra na faixa de baixo a ultrassonografia da linha B o bebê tranquilo e na linha A o bebê recebe a grande quantidade de substâncias tóxicas do cigarro como reage o bebê o desenvolvimento de psicose pode estar de fato relacionado à potência da maconha usa evidências científicas dos efeitos da exposição ao acórdico em relação ao aborto duplica o risco baixa o peso a nascer aumenta o risco e considere que os níveis de carboxa e hemoglobina chegam a ser cinco vezes maiores quando se fuma maconha comparado à fumaça do cigarro malformações congênitas especialmente as mulheres que consomem 30 dias antes da gravidez e durante o primeiro trimestre anencefalia lacresia esofágica hernia diafragmática e gastroquímica o uso diário da maconha triplica o risco de psicose e o uso de maconha de alta potência chamada skunk aumenta em até cinco vezes o risco de psicose portanto mais perigosa ainda o THC passa pelo leite materno sim passa com o uso regular pode se acumular em altas concentrações como o cérebro do bebê ainda está em processo de formação esse THC consumido pelo leite materno pode afetar o desenvolvimento deste óleo por isso as nutrizes devem ser desencorajadas a usar a maconha e as mulheres que amamentam e que estão em uso de canábis medicinal devem considerar sua suspensão durante a amamentação com relação ainda aos efeitos da exposição para natal à maconha num período escolar as crianças têm apresentado lacunas na habilidade de resolução de problemas em cálculo memória e na atenção e aumenta a probabilidade de usar maconha como um adulto jovem mesmo considerando outros fatores controlados que influenciam o uso de drogas enfim a maconha atrapalha o desenvolvimento do cérebro a idade precoce na iniciação afeta o cérebro sim revisões sistemáticas sugerem que a idade precoce de iniciação tende a se ligar a maiores diferenças na função cerebral durante a vida adulta e isso tem muita importância porque o cérebro só completa o seu desenvolvimento a sua maturidade em torno dos 25 anos de idade e a exposição a substâncias persicoativas durante esse período quando o cérebro sofre um processo chamado neuroprasticidade de especialização de circuitos cerebrais pode ter impacto mais duradouro no desempenho cognitivo estudo sugere que as deficiências são observadas na aprendizagem na memória e na atenção mesmo em indivíduos que pararam de fumar maconha aqui nós temos um gráfico ilustrativo da evolução desse amadurecimento do cérebro portanto o uso de qualquer droga antes dos 21 anos e no caso específico da maconha podemos considerar até os 25 anos é de uma gravidade muito grande para o futuro dessa criança desse jovem há risco de déficit cognitivo no uso da maconha na adolescência portanto há evidência limitada de associação entre o consumo da maconha e o desenvolvimento cognitivo e isso vai levar essas alterações na aprendizagem memória e atenção vai estar relacionada à deficiência do desempenho acadêmico e educação subsequente como abandono escolar baixa escolaridade dificuldade para o emprego relações e papéis sociais alterados em relação ao consumo de maconha se ele melhoraria o desempenho universitário nada disso os jovens que fumam maconha todo final de semana por dois anos isso é considerado por muitos jovens como consumo recreacional aumenta em seis vezes a chance de abandonar o ensino médio do que os não fumantes triplicam a dificuldade para entrar na faculdade comparada a não fumante e aumentam mais de quatro vezes a dificuldade para obter um diploma universitário mas a maconha seria uma porta de entrada para outras drogas há evidência moderada de associação entre o uso da maconha e desenvolvimento de dependência da substância e ou distúrbio de abuso de substâncias visual tabaco e outras drogas ilícitas alguns estudos sugerem que o uso da maconha provavelmente precede o de outras substâncias lícitas e ilícitas e o desenvolvimento de adição a outras substâncias outra crença de que o consumo da maconha melhora a memória e a capacidade de trabalho os adolescentes que eram usuários pesados de maconha fumavam diariamente por cerca de três anos tinham anormalidades de suas estruturas cerebrais relacionadas à memória de trabalho e apresentavam baixo desempenho nas tarefas de memória aqui estudo feito com ressonância nuclear magnética no não usuário e naquele usuário diário da maconha mostrando alterações importantes na estrutura da substância branca do cérebro mas a doença mental pode favorecer o risco para abuso de substâncias sim a doença mental pode ser um fator de risco potencial para o desenvolvimento de transtorno de abuso de substâncias o uso de maconha ou de outras substâncias persecutivas pode ser um fator potencial para o desenvolvimento de transtornos mentais os usuários pesados de maconha são mais propensos a relatar ideação suicida que os não usuários o consumo irregular tende a aumentar o risco de transtorno de ansiedade social e há vários estudos associando o uso de maconha e aumento de psicose quadro de esquizofrenia depressão ansiedade distúrbios por outras substâncias persecutivas e a quantidade da droga usada a idade na época do primeiro uso ou seja a experimentação e a vulnerabilidade genética exercem grande influência nesse aspecto considerando o uso diário da maconha em relação a psicose triplica o risco o uso de maconha de alta potência chamada skunk quintuplica o risco de psicose então altos níveis de uso de skunk podem afetar a substância branca do cérebro tornando menos eficiente a comunicação entre os hemisferos cerebrais e o desenvolvimento de psicose está bem documentado pode sim estar relacionado à potência da maconha consumida o aumento do THC apresenta efeitos da nossa saúde e esses efeitos têm sido quantificados em visitas a prontos socorros nos Estados Unidos e eles incluem desde paranoia ansiedade pânico alucinações hiperemese mudanças súbitas do humor e comportamento agressivo quanto às evidências substanciais no que chamamos consumo problemático de cannabis são importantes a idade de início quanto mais precoce a ser do sexo masculino e fumar cigarros são fatores de risco para a progressão do consumo de maconha recreacional para o consumo problemático e o aumento da frequência e progressão para o desenvolvimento do consumo problemático aumento da frequência de consumo bom fazendo o sumário da aula quanto às evidências dos efeitos à saúde do uso da maconha poderíamos didaticamente nos reportar os efeitos do uso em curto prazo como prejuízo para a memória de curto prazo dificultando a aprendizagem e a retenção de informações disfunção na coordenação motora interferindo nas habilidades de condução e aumento o risco de lesões veja os estados americanos que legalizaram o uso da maconha como aumentaram os acidentes de trânsito os poli-traumatismos decorrentes dessa alteração na habilidade motora para a condução a alteração do juízo crítico aumentando o risco de comportamentos sexuais que facilita a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis podemos incluir aqui o fato de que muitas vezes o baseado a forma fumada da maconha é passado de mão em mão aumenta o risco também da própria transmissão da própria covid se tiver alguma pessoa com a covid ainda que assintomática em doses ou na mais elevadas ou a maconha concentrada pode ter quadros de paranoia e psicose e os efeitos de uso em longo prazo ele é fortemente influenciado se há consumo precoce na adolescência vão desde a dependência que pode atingir 9% dos usuários sendo 17% daqueles que começaram a usar na adolescência e muito grande 25% a 50% daqueles que se tornaram usuários diários altera a neopraxidade má performance educacional maior probabilidade de abandono escolar insuficiência cognitiva com queda do QI em pelo menos 5 pontos nos usuários frequentes durante a adolescência insatisfação e realização na vida baseada em medidas subjetivas e objetivas comparadas com a população geral sintomas de bronquite crônica quadros de arma brônquica aumento dos riscos para transtorno de psicose crônica e cronina de psicofrenia como já dissemos em pessoas com predisposição a tais distúrbios gostaria de agradecer pela assistência e terminar com esse raicai a droga termina em voga quando levada à toga quando a pessoa roga olá eu sou João Paulo Beclo Tufo eu represento esse assunto de drogas tanto na sociedade brasileira de pediatria como na sociedade de pediatria de São Paulo eu faço parte também da comissão de drogas lícitas e lícitas do conselho federal de medicina e atuo também na comissão de tabagismo da MB e tenho um grande projeto de prevenção de drogas que é o doutor Barto eu vou começar a falar para vocês o seguinte tabagismo é a primeira causa de morte evitável no mundo o álcool é a segunda e o tabagismo passivo é a terceira veja o que é morte evitável isso aqui é uma morte evitável calor da faculdade de medicina que faleceu no trote afogado na piscina da atlética isso aqui festas em ouro preto onde morreu também um aluno em coma alcoólico veja a quantidade de bebida alcoólica servida aqui isso aqui talvez se não tivesse o álcool nessa festa de rua talvez esse camarada ainda estivesse fazendo artes circenses aqui na faculdade em ouro preto isso aqui é o carnaval ano passado a gente vê aqui 54% dos atendimentos do samui médicos foram por intoxicação por álcool e drogas e não houve dificuldade para se conseguir comprar bebida alcoólica diz um menor de 14 anos isso aqui é que me preocupa em 2005 eu escutava isso no consultório espero que meus filhos não fumem mas o cigarro é menor das minhas preocupações gostaria que meu filho não fumasse mas estou feliz por ser apenas cigarro isso em 2010 e agora a gente escuta isso estou feliz por ser apenas cigarro eletrônico precisamos tomar cuidado com tudo isso nós estamos então próximo ao dia nacional antitabágico e o dia mundial sem tabaco na verdade e eu começo a mostrar para vocês o seguinte veja 25% dos jovens experimentaram tabaco até os 17 anos veja aqui 10 anos e aqui vai aumentando veja o álcool 60% experimentou o álcool maconha 20% experimentou a maconha e o crack aqui dá 6 a 10% experimentaram o crack isso em 10 escolas públicas no entorno da universidade de são paulo isso nos preocupa a experimentação está cada vez mais precoce eu gosto de comparar esses dados essas estatísticas com a dengue veja hoje seria até com o coronavírus 300 casos de dengue para 100 mil habitantes é epidemia se eu tiver 100 mil jovens de 17 anos 25 mil experimentaram o tabaco 20 mil a maconha 5 mil crack e 60 mil álcool se a gente considerar que 20% desses são dependentes eu teria 5 mil tabagistas 4 mil maconhistas 1 mil no crack 12 mil alcoólicos em 100 mil jovens de 17 anos isso é mais do que dengue zika chikungunya tudo junto então nós temos que fazer a prevenção desse problema a experimentação precoce o cérebro não está formado todos já sabem isso o cérebro se desenvolve até os 21 depois um pouquinho até os 25 e na verdade qualquer droga começada antes da experimentação antes da maturação do cérebro a chance de problemas é maior veja só se eu começo a experimentar o álcool com 12 anos com 14 anos olha o nível de dependência se eu começo a experimentar com 21 olha o nível de dependência então nós temos que retardar a experimentação de álcool e abolir a experimentação das outras drogas veja que a droga está muito perto da gente isso aqui é um caso do pronto-socorro do hospital universitário ano passado onde criança chegou convulsionando criança de 4 meses e meio convulsionou 4 horas para resumir a história o pai dissolveu um envelope de êxtase em uma garrafa de água mineral para o seu consumo a tia chegou em casa encontrou aquela garrafa de água mineral em cima da pia fez a mamadeira da criança e ofertou 100 ml dessa solução para a criança e essa criança convulsionou 4 horas este aqui é um recém-nascido de 15 dias chegou ao pronto-socorro convulsionando teve parada a cardiorespiratória foi reanimado encaminhado para a UTI onde ficou dois meses internado e acabou falecendo ele tinha uma alta dosagem de cocaína na urina então o que a gente vê aqui é que essa concentração de cocaína foi porque a mãe era viciada dependente e amamentou a criança logo depois então a droga está muito perto do pediatra eu entrevistei aqui 92 famílias do ambulatório de pediatria e veja que 34% das famílias tinham cigarro dentro de casa tinham o álcool dentro de casa e me assustou muito a maconha 27% das famílias tinham contato com maconha não quer dizer que 27% das pessoas fumavam maconha não mas 27% das famílias tinham contato com maconha e 11% tinham contato com crack dentro de casa o álcool deve ser mais porque eu perguntei tem bebida alcoólica em casa e muitos não consideram a cerveja bebida alcoólica nós trabalhamos então no aconselhamento breve que consiste em gastar 2 a 5 minutos conversando com seu paciente aluno ou filho sobre questões relevantes em relação a questão de drogas significa bater um papo sobre essas questões sempre que possível e refere-se ao não usuário a intervenção breve já é para o usuário eu preciso gastar um tempo maior tanto com meu paciente ou com aluno na escola ou dentro de casa então isso é o aconselhamento breve um exemplo onde esta enfermeira gastou 5 ligações telefônicas para esse grupo de pacientes de aqui o grupo controle com 5 ligações telefônicas ela conseguiu falando sobre o tabaco 32% de cessação do tabaco e 18% de cessação do álcool 5 ligações telefônicas portanto se eu fizer 5 intervenções 5 aconselhamentos no meu consultório para uma família na poericultura eu posso fazer essa mãe parar de fumar esse é um trabalho em escolas você vê só que intervenções nas escolas levaram a depois de 6 meses desses aconselhamentos dessas intervenções uma redução importante no tabagismo uma redução mais significativa no consumo de álcool e das drogas ilegais então vale a pena fazer o aconselhamento breve aconselhamento breve no consultório pediátrico é para a família não tire a família da sala para fazer um aconselhamento porque a família vai reverberar em casa o que você conversou com eles dentro do consultório esse aconselhamento começa intraútero se a mãe fuma eu preciso já trabalhar se o pai bebe demasiado eu preciso trabalhar então isso funciona em qualquer idade no consultório no nosso ambulatório de pediatria veja esses são os dados que a gente tem normalmente eu acrescentei qual o risco relativo de drogas dessa família na verdade o risco relativo significa o seguinte tem pais que fumam em casa tem pais alcoólatras tem uso de maconha tem uso de crack tem doenças pulmonares na família eu tenho que trabalhar o tabagismo passivo tem doenças psiquiátricas na família eu tenho que trabalhar a questão da maconha porque ela exacerba e antecipa a doença psiquiátrica então você precisa identificar na sua família qual é o risco relativo de drogas na sua família veja a aceitação desse trabalho de aconselhamento breve foi muito bom apenas nós temos uma resistência do médico em fazê-lo e em média nós gastamos dois a quatro minutos nos aconselhamentos breves alguns até um tempo maior esse é um material que a gente distribui depois da consulta distribui aonde nós estivermos então aqui são livretos onde falam do tabagismo passivo tabagismo ativo do álcool e para adolescentes a maconha cigarro eletrônico narguilê e também o álcool e aqui vários livretos falando sobre trabalhos sociais que eu acho bastante importante isso é distribuído em cada consulta isso não é brinde o que eu conversei dentro do consultório eu vou distribuir um livreto por exemplo falei de tabagismo passivo é este aqui que fala sobre tabagismo passivo falei de álcool é este aqui é o que eu vou distribuir isso tem um significado bastante importante nós temos um trabalho de aconselhamento breve na escola também o que é bastante importante a escola é a segunda família e nós fizemos nove intervenções nas escolas em 2003 2014 desde palestra para os professores 190 salas de aulas visitadas teatro concurso de redação festa junina mais salas de aula mais contação de história atividade esportiva concurso de cartazes e uma festa de encerramento o que aconteceu? para vocês terem uma ideia o professor de matemática colocou essa questão na lousa seu pai fuma dois maços por dia cada maço custa cinco reais quanto ele já gastou se ele fuma há 20 anos ele está ensinando matemática mas essa resposta foi extremamente significativa e esse professor teve que discutir o assunto do custo da droga dentro de casa durante duas aulas isso foi muito importante o professor de ciências mostrou o pulmão bom e o pulmão ruim o pulmão bom parece uma esponja o pulmão ruim parece uma bucha o garoto de 14 anos parou de fumar porque ele entendeu a fibrose pulmonar do avô que era dependente de oxigênio isso é o professor de ciências trabalhando nós mostramos uma tromboflebito obliterante aguda foi extremamente chocante para alguns acharam até muito pesado mas olha o cartaz da Natália uma criança da primeira escola que a gente visitou veja fumar é tão legal porque você não tenta vai então me passar um e uns anos depois os dois sem perninha aqui ó depois de mais alguns anos eu me arrependi eu também vocês acham que a Natália não entendeu o que é tromboflebito obliterante aguda então esse é o concurso de cartazes do Fundamental 1 que ganhou o prêmio nessa escola nós mostramos uma senhora dependente de oxigênio e vimos também o resultado no Fundamental 2 ensino Fundamental 2 fumar é a mesma coisa que correr de braços dados com a morte mas nem correr andar mesmo porque quem fuma não corre quem fuma não corre a falta de ar do enfisematoso ganhou o concurso de cartazes do Fundamental 2 aqui e novamente os livretos para a gente lembrar que devem ser distribuídos e quando a gente pergunta qual é a droga que faz menos mal o que os adolescentes respondem eles respondem maconha e álcool isso a gente precisa trabalhar porque os jovens precisam de informações as suas famílias e até o médico e os professores precisam de informações para poder fazer a prevenção então o aconselhamento breve é dar mais informações sobre o problema das drogas e isso que a gente tem feito veja quando eles falaram que maconha era o grande problema eu não conhecia nada de maconha e fui para um congresso da BA de Associação Brasileira de Estudo de Alco e Outras Drogas que era um congresso só sobre maconha esse aqui é o Ferguson da Nova Zelândia um psicólogo bastante importante nesta área ele veio para Búzios no congresso e Búzios é um local muito interessante para o congresso de maconha porque teve aqui a parte teórica e teve a parte prática no final do dia já que o consumo é bastante elevado ali naquela região o que que falou o Ferguson ele falou o seguinte ele acompanha uma corte de 3 mil pacientes e que quando eles estavam com 16 anos quem nunca usou maconha 14% abandonou a escola mas quem usou a maconha mais de 100 vezes 80% abandonou a escola são dados antigos mas que precisam ser discutidos com o nosso adolescente com as nossas famílias quando essa turma estava para ir para a faculdade quem nunca usou maconha 40% foi muito bem na faculdade quem usou mais de 100 vezes 11% entrou na faculdade então a maconha lesa a memória lesa o aprendizado diminui o aprendizado isso precisa ser discutido isso a gente vê nas nossas escolas essa história do uso terapêutico da maconha veja não existe maconha terapêutica existe canabidiol que é uma substância da maconha que pode ser terapêutica veja mesma coisa com a morfina no hospital eu não falo que uso heroína eu uso morfina que é uma droga que vem da papoula da mesa de onde vem também a heroína mas na verdade usar esse termo maconha medicinal na cabeça do jovem tira o medo do perigo da droga e este é o óleo da maconha fabricado por algumas pessoas autorizado pelo supremo tribunal federal e essas pessoas produzem isto de maneira empírica e a gente vê que os canabidiols ali presentes são totalmente diferentes então parabéns ao FRJ que tem um trabalho para uniformizar o canabidiol dentro dessa produção empírica que agora não passa a ser aí fiscalizada para que se consiga exatamente o benefício que o canabidiol pode trazer é interessante a gente discutir com as nossas famílias o seguinte o lobby da maconha nos Estados Unidos não está interessado naquele pessoal que consome a maconha recreacionalmente ou menos de um dia por mês o lobby da maconha está interessado nos 30% de consumidores que vão de dependentes que vão consumir 90% da maconha vendida é dinheiro é grana é isso que interessa ao lobby da maconha quando se libera a maconha dobra-se o consumo então aumenta-se o consumo e consequentemente vão aumentar as consequências de saúde os problemas de saúde o que está acontecendo lá nos Estados Unidos depois que liberou nos Estados que liberaram aqui no caso Washington dobrou o número de mortes por acidente automobilístico muitos dos acidentes aqui em São Paulo no Brasil que o bafômetro não identifica muito possivelmente temos a maconha aí como causa também intoxicações aqui tanto nos adultos quanto nas crianças também estão acontecendo é lógico você leva bolo de maconha para casa refrigerante de maconha pirulito de maconha que acontece a criança pega isso e acaba se intoxicando desculpe como nós já vimos naquele exemplo que eu citei aqui no nosso pronto-socorro do hospital universitário da USP será que o jovem sabe que a maconha pode produzir surto psicótico e transtornos psicóticos será que o jovem está sabendo disso será que a família que introduz a maconha recreacional em casa está sabendo disso será que estão sabendo que o pediatra está sabendo que se ele retardar dois ou três anos uso da maconha você pode salvar uma criança um adolescente porque você tem um surto psicótico com 17 18 anos é diferente do que você ter com 30 porque o cérebro ainda está em formação será que o jovem sabe que a massa cinzenta cerebral diminui com o uso da droga nós precisamos divulgar isso são trabalhos científicos bem claros sobre o risco da droga veja lesões pulmonares causadas causadas pela maconha geralmente são fumados sem filtros a manobra de se fumar de se tragar é diferente muito maior do que a tragada do cigarro e a maior quantidade de fumaça inalada isso aqui é uma lesão de um pulmão que recebeu a maconha durante um bom tempo nós convidamos no conselho federal de medicina fizemos um fórum de tabagismo um fórum de álcool um fórum de maconha e esse foi o Stanton Grant que veio dos Estados Unidos e ele disse que o Brasil é um exemplo ao combate do fumo ele é um especialista em cigarros eletrônicos nós já temos muita publicação aqui principalmente da Estela Martins junto com o Inca e nós fizemos também esse compêndio aqui da tragédia do tabagismo que tudo está no site do Conselho Federal de Medicina e o Stanton Grant disse o seguinte quanto mais aprendemos sobre os cigarros eletrônicos mais perigosos eles se mostram então essas novas maneiras de fumar tem que ser discutida com o jovem por causa do risco que isso traz à saúde eu estou mostrando aqui a importância dos livretos do Dr. Bartô que é o projeto que a gente tem isso eu falarei em outra aula mas olha só a cara dessa criançada que nunca recebeu nunca recebe um material como este e é extremamente gratificante a alegria deles em receber esse material que vai ser lido em casa principalmente junto com os pais isso é o que deve acontecer para reverberar a mensagem que a gente traz ou no consultório ou na escola ou até dentro de casa esse é o nosso livro álcool, tabaco e maconha são drogas pediátricas patrocinado tanto pela Sociedade Pediatria de São Paulo pela Sociedade Brasileira de Pediatria nossos residentes sempre recebem esse material durante o início do ano para entender um pouquinho o que é aconselhamento breve e gaste dois a quatro minutos da sua consulta fazendo o aconselhamento dentro do seu consultório porque com cinco intervenções com cinco aconselhamentos com cinco intervenções na puericultura nós conseguiremos fazer uma mãe parar de fumar e conseguiremos retardar o início da droga nas nossas crianças ou nos nossos adolescentes vale a pena fazer os pais dos nossos pacientes pararem de fumar e você pode fazer isso um grande abraço a todos Olá, meu nome é Denise Suelo faço parte do grupo de trabalho de combate ao uso de drogas por crianças e adolescentes da Sociedade Pediatria de São Paulo sou pediata do Hospital Universitário da USP e vamos falar sobre espiritualidade e a prevenção de drogas então o nosso roteiro vai ser falar quem é esse adolescente adulto jovem quais são os mecanismos de ação da espiritualidade quais são as evidências científicas em relação a esse assunto em que momento devemos discutir esse assunto com as famílias então o nosso adolescente ele é um ser que está em busca da sua própria individualidade ele está em busca da sua própria identidade e nessa busca as relações grupais são extremamente importantes é no grupo que ele se sente forte é no grupo que ele busca ficar parecido com os mesmos comportamentos então esta é uma fase em que dependendo do grupo em que ele está inserido a tendência dele vai ser imitar todos os comportamentos do seu grupo é uma época de questionamento de valores familiares é uma época de muitas vezes uma separação progressiva de seus pais por conta dessa identificação muito mais com seu grupo do que com seus pais existe uma oscilação de humor em que existe momentos em que ele vai preferir ficar sozinho momentos em que ele vai estar mais introvertido nessa busca da sua própria identidade no seu questionamento de valores religiosos e quando ele não está inserido num grupo dominante infelizmente pode acontecer situações de isolamento de bullying e até em casos mais extremos de violência então quais são os mecanismos de ação de uma espiritualidade sadia a primeira coisa extremamente positiva quando se crê que existe um ser supremo é essa questão de construção de uma auto imagem positiva é muito confortante para o adolescente quando ele conhece um ser supremo que o ama que o olha como um ser único e valioso em que ele pode ser diferente do grupo dominante e que ele é único exclusivo a espiritualidade sadia também busca valores de respeito ao próximo que pode ser desde os seus colegas aos professores como também a patrimônios e também a natureza a espiritualidade sadia também valoriza a família como uma instituição importante uma instituição que deve ser respeitada em relação aos valores de temor a um ser supremo não significa medo de condenação mas sim entender que tudo que ele faz ele vai prestar contas porque na verdade até nós como adultos quando se a gente souber que existe um limite de velocidade mas que se ultrapassarmos esse limite de velocidade não existe multa não existe radar até para nós que somos adultos é muito difícil obedecer esses limites de velocidade então esse temor ao ser supremo e a entendimento dessa prestação de contas ele pode atuar como um limite de coisas que ele sabe que não vão fazer bem para ele e ajudá-lo a refriar impulsos negativos uma espiritualidade sadia também emprega valores de hábitos de uma vida saudável ou seja o cuidado do seu próprio corpo visando então uma alimentação saudável prática de exercícios físicos e evitar vícios que possam fazer mal ao seu próprio corpo a vida social comunitária com grupo de mesmos valores também atua como um fator de proteção contra todos os valores negativos que eventualmente um grupo dominante possa influenciá-lo então todos esses itens acima com grupo de mesmos valores o ajuda a se afastar de coisas que podem prejudicar a si mesmo ou ao seu corpo o trabalho voluntário também ele atua de uma maneira importante à medida que ele percebe que ele pode ser um ser produtivo um ser que constrói um ser que traz benefícios à sua comunidade desviando a sua energia e o seu esforço para a produção produtiva bom em relação às evidências científicas de que a espiritualidade pode prevenir o uso de drogas existem vários estudos e eu vou discorrer um pouco mais sobre esse estudo que achei muito interessante de um grupo da Johns Hopkins e é um estudo grande porque foi um estudo longitudinal com mais de 5 mil sujeitos envolvidos nesse estudo que foram acompanhados com uma média de idade por volta de 14 anos e que foram acompanhados por mais de 8 a 12 anos e então até a sua vida adulta nesse grupo eles dividiram aqueles que tinham uma uma frequência a serviços religiosos então uma frequência semanal a serviços religiosos uma prática de oração diária e esse grupo então foi comparado ao grupo que não tinha essa frequência pelo menos semanal nem um hábito consistente de oração e quais foram os achados que eles verificaram nesse tempo de seguimento na comparação desses dois grupos então o grupo que ouve essa frequência pelo menos semanal e prática de oração verificaram que os efeitos foram em vários aspectos de suas vidas então em relação aos efeitos psicológicos verificou-se uma maior satisfação pela vida um afeto positivo autoestima processamento e expressão emocional saudável em relação a forças de caráter um senso de missão trabalho voluntário capacidade de perdão houve também uma melhor saúde física com menor prevalência de doenças orgânicas em relação à saúde mental uma menor prevalência de depressão e sintomas de ansiedade e comportamentos de risco não somente em relação a drogas lícitas mas também a drogas ilícitas como a menor prevalência de tabagismo uso de maconha binge drink que seria o consumo excessivo de álcool no único dia ao momento que corresponde a injeção de 5 ou mais doses de bebida alcoólica assim como menor consumo de drogas ilícitas menor número de parceiros sexuais uma iniciação sexual menos precoce menor incidência de doenças sexualmente transmissíveis e uma menor taxa de gestação na adolescência existem vários estudos na literatura eu procurei trazer apenas algumas aqui mas uma coisa que me chama atenção no levantamento bibliográfico que eu procurei fazer em relação à espiritualidade e uso de drogas sejam lícitas sejam ilícitas é que não encontrei nenhum trabalho que pudesse falar negativamente de espiritualidade e relação com o uso de drogas não é o foco desse dessa apresentação mas é interessante saber que não apenas na área de prevenção mas também na área de tratamento quando já existe uma drogadição seja psicológica seja química todas as evidências que eu encontrei foram uma associação de que a espiritualidade ajuda tanto na prevenção quanto no tratamento de drogadição então aqui eu trouxe só alguns algumas referências para quem quiser conhecer um pouco mais então quando introduzi o assunto de espiritualidade para as famílias e aqui eu quero chamar a atenção que quanto mais cedo melhor como pediatra a nossa a nossa a nossa ideia sempre é na prevenção eu acho que todos nós concordamos que da importância das vacinas que é muito melhor dar uma vacina para prevenir uma meningite do que ter que tratar a meningite e muitas vezes ter que tratar as sequelas de uma meningite a mesma coisa com a vacina da HPV que a gente prefere dar antes do começo da atividade sexual do que ter que tratar um câncer de colo de útero então quanto mais cedo se tratar o assunto da espiritualidade como algo que pode prevenir que pode ajudar a manter o adolescente longe de drogas sejam lícitas ou ilícitas melhor e podemos ver também que quando os pais se envolvem dão o exemplo quando a família se envolve na espiritualidade junto com seus filhos isso acaba fazendo um efeito sinérgico de manter o adolescente longe da experimentação e do uso abusivo seja de drogas lícitas ou ilícitas então para finalizar o que nós desejamos como pediatras é que o nosso adolescente seja de fato ele esteja inserido dentro de um grupo que ele tem uma identificação com um grupo que não é o grupo que vai levá-lo às drogas que sabemos que o adolescente vai sim ter momentos de angústia ter momentos de crise ter momentos de tristeza e que ele possa encontrar então esse amparo dentro da sua família com momentos de lazer momentos de interação com a família e com seus amigos e a atividade voluntária ele poder focar suas energias focar junto com seu grupo na construção positiva da sua comunidade muito obrigada então eu queria agradecer a sociedade pediatria de São Paulo por essa oportunidade para falarmos sobre esse tema e que nós como pediatras possamos fazer uma influência positiva para essa próxima geração muito obrigada Olá pessoal meu nome é Rafael Yanes eu sou médico pediatra sou coordenador do Ambulatório Geral de Pediatria do Hospital Universitário da USP responsável pelo estágio do primeiro ano dos residentes de pediatria em Ambulatório de Pediatria Geral e o objetivo da aula de hoje é nós discutirmos como lidar com um adolescente quase usuário foi esse o tema que foi pedido para que eu falasse no dia de hoje e é sobre ele que vamos debater bom a primeira coisa que eu pensei quando surgiu em relação a esse tema é o que que seria o adolescente quase usuário é aquele que faz uso esporádico de substâncias ilícitas uma vez ou outra mas que não é dependente é aquele que fez apenas uma experimentação da droga pois ele já foi exposto e dessa forma ele já teria uma tendência maior é aquele que fuma que bebe mas que nunca usou drogas ou aquele que nunca usou drogas mas que tem amigos próximos tem familiares tem gente próxima dele que já usou droga e por isso ele está em maior risco eu diria que tudo depende em que momento que a gente quer fazer intervenção todos esses poderiam ser considerados um quase usuário e eu vou explicar aqui ao longo dessa aula o porquê bom primeira coisa que eu quero falar é sobre o que como é o perfil do adolescente brasileiro e para falar sobre isso eu vou falar dessa pesquisa pesquisa nacional de saúde do escolar os últimos dados publicados são em 2015 eles publicam a cada 3 anos então tem edição de 2009 2012 2015 que vê a prevalência esse estudo na verdade levantou particularmente a questão da prevalência das condições associadas ao uso de drogas ilícitas na vida do adolescente então foi uma corte transversal ela é realizada pelo IBGE e pelo Ministério da Saúde e nesse caso foram analisados os dados de escolares do 9º ano do ensino fundamental ou seja ao redor dos 14 anos de idade bem na adolescência mesmo tanto de escolas públicas públicas quanto privadas das 27 unidades da federação o total de adolescentes entrevistados foram mais de 100 mil adolescentes diversas turmas diversas escolas ou seja tenta representar mesmo o que é o nosso adolescente brasileiro e nesse estudo que eu estou destacando o pedaço específico dessa pesquisa que foi levantado foi esta pergunta que foi realizada para eles alguma vez na vida você já usou alguma droga tal como maconha cocaína crack cola loló lança perfume êxtase oxi e aí a resposta foi que no Brasil em média 9% dos nossos adolescentes com 14 anos experimentaram alguma dessas drogas ilícitas existem algumas diferenças que são importantes uma exposição acima de 10% quando foi em capitais e abaixo de 10% quando não é em capital mas muito próximo ainda do outro uma diferença grande entre zona urbana e zona rural a zona urbana com uma maior incidência mesmo e uma diferença grande entre as regiões do Brasil com maior incidência na região sul quando chega ao redor de 12% aqui São Paulo região sudeste ao redor de 10% e o norte puxando para baixo ao redor de 5% e aí como que nós poderíamos intervir para reduzir esses números pois se alguém que experimentou alguma dessas substâncias é porque teve acesso e certamente é entre eles que nós vamos encontrar aqueles que se tornam dependentes então o que acontece algumas frases que a gente sempre ouve que eu quero destacar aqui cuidado com as pessoas que vendem doces que vendem bala que vendem essas coisas na porta da escola todo adolescente ouve isso sempre fica de olho no seu copo numa festa nunca larga o copo sob supervisão pois vai que alguém vai lá e joga alguma coisa dentro do seu copo então toma muito cuidado com isso nunca aceite balas oferecidas por estranhos nem doces nem nada porque você não sabe o que colocaram ali ou então o próprio pai mãe ou até o próprio médico o próprio pediatra você não usa drogas não é mesmo? tenho certeza que você não usa se vocês usam alguma dessas estratégias para prevenção de drogas está na hora de rever os conceitos algumas coisas que são importantes primeiro antes da gente pensar em abordar qualquer adolescente a gente tem que entender esse adolescente e existem algumas características que são características incomum da adolescência que até alguns autores chamam embora esse termo cada vez mais em desuso da síndrome da adolescência normal aqui eu vou destacar algumas que acho que são mais relevantes quando a gente fala dessa questão de prevenção de drogas que são essas daqui a questão da tendência grupal isso é muito importante na questão do uso de drogas a deslocalização temporal que eu vou detalhar mais pra frente o que que significaria isso as contradições nas manifestações de conduta as constantes situações no estado de humor e de ânimo do adolescente essas todas são características importantes então por exemplo se nós queremos abordar o tema de forma efetiva com o adolescente eu sugiro aqui mudar um pouco o enfoque fazer algumas perguntas como por exemplo o que você vai fazer no dia que o seu melhor amigo estiver fumando esse carro de maconha perguntar isso para o adolescente é muito mais factível é muito mais próximo à realidade dele vai fazer muito mais sentido quando eu penso na prevenção de drogas por que esse seu amigo estaria usando drogas o que levaria ele ao uso de drogas ou o que levaria qualquer pessoa incluindo você ao uso de drogas e se ele te oferecer qual vai ser sua reação como é que você vai agir na hora que você estiver ali no grupinho todos os seus seus amigos eles de repente surgirem com uma droga como é que você vai se portar frente a isso quem se sentiria afetado caso você usasse drogas como que você mesmo se sentiria afetado com isso como que você lidaria com essa situação por que que eu estou falando que essas perguntas são mais efetivas porque elas vão direto nas características do adolescente quando eu pergunto por exemplo o que você vai fazer quando o seu melhor amigo ou seu grupo social estiver usando eu estou antecipando uma situação que é a tendência vir pau e aí ele vai ter que pensar frente a isso como é que ele vai se portar frente ao próprio grupo quando eu estou falando sobre as motivações eu estou tentando abordar a questão das situações de humor de ânimo dele de repente o que que poderia acontecer que mudasse na vida dele e que levasse ao uso de drogas quando eu falo se eu te oferecerem o que que você vai fazer eu estou dando a oportunidade dele refletir antes da situação acontecer a deslocalização temporal do adolescente é uma característica daquilo alguns eventos que são muito próximos eles consideram como são longe são coisas intangíveis inalcançáveis e coisas muito distantes eles consideram como inadiáveis aquilo de parar pensar e tomar uma decisão não é uma coisa que o adolescente esteja preparado muito pelo contrário ele quer uma solução rápida imediata e fazer ele pensar na situação antes refletir antes faz com que ele tenha menos chance de cometer erros e como é que os outros se sentiriam em relação às contradições que ele tem nas manifestações de conduta o quanto de repente isso não pode ser uma forma dele mostrar vamos dizer assim uma atitude reivindicatória em relação aos pais aos amigos e o quanto que a gente pode trabalhar nisso então a gente tem que pensar nas coisas factíveis qual que é a influência de um pipoqueiro na porta da escola vendendo droga de um adolescente nenhuma ele não é uma pessoa que ele conheça que ele tem amizade que ele tem envolvido agora qual a influência de repente se tem alguém dentro da sala dele usando droga se tem alguém dentro da casa dele usando droga é completamente diferente a relação e é nisso que a gente tem que trabalhar porque essas são as situações reais as situações do dia a dia então essa abordagem eu falei por parte do paciente mas a gente tem que ter algumas coisas por parte de nós médicos uma delas é estar preparado para a resposta que nem sempre a gente está preparado algumas dicas importantes é por exemplo não expressar nenhum juízo de valor muitas vezes a gente leva em consideração os nossos valores para pensar se aquilo é certo ou errado e ali a gente não está para fazer um julgamento mas sim para aconselhá-lo em relação qual que é o melhor caminho a gente não está ali para puni-lo mas sim para tentar guiá-lo no caminho melhor uma coisa importante também é não omitir informações uma das características é que a gente sabe isso é importante destacar que existem diversos malefícios e isso é um dado importante para apresentar para o adolescente mas também a gente não pode ignorar que as pessoas usam droga porque isso está associado a prazer é igual por exemplo quando vai fazer orientação sexual todo mundo está preparado como médico para falar o mal que a sífilis faz que o HIV faz mas a gente está pouco preparado para discutir sobre tesão orgasmo esse tipo de coisa que a gente sabe que é a outra face da moeda e aqui é a mesma situação o grupo de adolescência tem aí da SPSP o doutor Benito que é o responsável sempre fala sobre isso a gente sempre fala o lado ruim da situação e omite o lado bom e a gente sabe que o adolescente está vivenciando esses dois lados então debater abertamente esses dois lados mostra que você não está mentindo aumenta a confiança na relação e faz com que seja mais eficaz e aí o que acontece quais são os fatores que determinam o maior ou menor consumo de drogas na adolescência quais são os fatores que estão presentes para o meu paciente por que é importante saber isso porque eu consigo identificar os pacientes de maior risco quais são os fatores que são modificáveis por que é importante saber porque eu vou saber onde é possível atuar então voltando naquela pesquisa que eu mostrei lá no começo algumas coisas que foram demonstradas no nosso adolescente são bem importantes por exemplo em relação a sexo todo mundo tem a ideia muitas vezes que o menino é mais atirado que o menino vai mais lá usa mais droga mas nós vamos ver aqui nas estatísticas o uso de drogas pelas meninas é superior a dos meninos e com diferença estatística não houve grande diferença em relação a etnia em relação a raça isso não foi feito a tanta diferença uma coisa importante que fez diferença mas não chegou a ser tão significativa é mais uma tendência é a escolaridade materna pode ver que os números são muito próximos entre si mas há uma tendência de quanto maior a escolaridade maior a prevalência até do uso de drogas mas isso não foi tão significativo em relação a escola pública ou privada aí teve uma grande diferença a escola privada teve bem menos consumo de droga em relação à escola pública com diferença estatística provavelmente associada às condições socioeconômicas e em relação a morar com pai mãe ou só com um ou só com outro ou com ambos isso também teve uma grande diferença se nós vamos ver aqui por exemplo 13% dos adolescentes que não moravam nem com pai nem com a mãe tinham uso de drogas enquanto aqueles que moravam com ambos com pai e com mãe apenas 7% quase metade ou seja demonstrando também uma característica que é senso comum e que é real que a estruturação familiar é uma coisa muito importante que família desestruturada muitas vezes vai aumentar a incidência de consumo de drogas em relação a realizar ou não trabalho remunerado quem realizava trabalho remunerado tinha mais consumo de drogas e com diferença estatística dá pra ver aqui a diferença dos dados muito provavelmente porque aqueles que precisavam trabalhar vendes tratos socioeconômicos menos privilegiados isso tem uma associação direta em relação à idade que eles estavam lembrar que são a maioria aqui é de adolescentes do fim do ensino fundamental então aqueles que já estão de 15 a 19 anos estão mais tarde nisso muitas vezes tem um atraso escolar muito grande e acaba tendo um uso de drogas muito maior mas a experimentação vai aumentando certamente ao longo da idade também dados que nem parecem às vezes ter tanta relação mas vejam como eles mostram a questão da estrutura familiar a frequência de refeições junto com o pai ou junto com a mãe quando almoça quando janta junto com a família quem faz isso todos os dias prevalência de consumo de drogas de 7% quem faz isso raramente o dobro 14% com diferença estatística então vejam que isso foi um fator muito relevante outra coisa se os pais sabem ou não o que esse adolescente está fazendo no tempo livre quem nunca sabe o que a criança está fazendo no tempo livre 14% de experimentação de alguma droga ilícita quem sempre sabe o que a criança está fazendo no tempo livre apenas 4,7% então é uma grande diferença e um fator protetor a família está sempre ciente do que o adolescente está fazendo no seu tempo livre quem verifica o dever de casa também ao redor de 5% quem nunca verifica acima de 10% ou seja estrutura familiar agressão familiar nos últimos 30 dias quem não teve nenhuma agressão 7,1% de experimentação quem teve alguma agressão acima de 20% de experimentação então esses dados demonstram a sua parte de baixo o quanto é importante uma família bem formada bem estruturada que os responsáveis saibam onde o adolescente está o que ele está fazendo que ele tem alguma cooperação porque isso faz diferença no consumo de drogas em relação sofrer ou não sofrer bullying teve diferença estatística mas foi pequena mas houve diferença entre os dois grupos em relação a falta na escola isso tem uma grande diferença e aqui é a falta da escola sem os pais saberem nos últimos 30 dias em geral falta porque está indo para lugares indevidos onde tem um consumo de droga quem nunca faltou 6% de experimentação quem faltou mais de 10 vezes nos últimos 30 dias 35% de experimentação às vezes ele está faltando inclusive para usar droga se sentiu sozinho nos últimos 12 meses quem nunca se sentiu sozinho 6% de uso de drogas quem sempre se sente sozinho 16% mostrando quanto eventualmente o uso de drogas está associado por questões psíquicas por depressão por ansiedade e o contrário às vezes o uso de drogas pode desencadear como é descrito já o uso de maconha desencadeando quadros de esquizofrenia antecipando o quadro que já ia se manifestar não conseguir dormir nos últimos 12 meses e também está muito associado a essa questão de ansiedade e depressão quem não tem problema de sono 6% de uso de drogas quem sempre tem problema 17% o único desses que não fez diferença é a questão do número de amigos não importa se tinha muitos ou poucos amigos mas dá para ver que há uma tendência de quem tem mais amigos usar menos drogas ou seja o adolescente que se sente sozinho que sofre bullying que falta na escola em geral tem mais uso de drogas e aí um outro dado fundamental questão de consumo das drogas lícitas porque a pergunta é em relação às drogas ilícitas então o fumo o que acontece quem nunca fumou quase nunca usou drogas a diferença é gritante aqui só 2% dos que nunca fumaram usaram drogas enquanto 58% dos que fumam regularmente usam alguma droga e aí será que realmente fumo é porta de entrada de outras drogas parece para esses dados meio óbvio que sim assim como o álcool é a mesma coisa 1% dos que nunca beberam usaram alguma droga quem bebe regularmente 25% usa alguma droga ou seja uma associação muito muito grande do fumo e do álcool com outras drogas então prevenir o tabagismo e o alcoolismo acaba sendo uma medida de prevenção pré-entrada em outras drogas para a atividade física não teve diferenças significativa e em relação a parceiros sexuais também teve demonstrando na verdade muitas vezes comportamentos de risco quem nunca tinha tido relação sexual 3,5% de drogas quem já tinha mais de 5 parceiros na vida na adolescência 34% de consumo de alguma droga para ver como também esses comportamentos de risco estão associados um ao outro e aí como é que a gente vai fazer uma das estratégias que vai ter até uma aula sobre isso sobre a prevenção é a intervenção breve que é uma das coisas que a gente consegue fazer bem na consulta pediátrica é uma estratégia de prevenção secundária ela é focal e objetiva e ela visa identificar a presença de um problema motivar o indivíduo a mudar o comportamento e sugerir estratégias para que essas mudanças sejam efetivas para que essas mudanças possam acontecer público-alvo nesse caso são os adolescentes que não usam drogas e aí na verdade como seria uma prevenção primária o nome mais usado é aconselhamento breve aqueles que não usam mas que tem amigos que usam que também como é primária é aconselhamento breve aqueles que já experimentaram que aí é uma intervenção breve mesmo e aqueles que usam com regularidade e tem problemas associados a isso que é intervenção breve ou seja é para todos os adolescentes a gente deve fazer para todo mundo no nosso ambulatório lá do hospital universitário além dos diagnósticos habituais de agricultura que a gente preenche em todas as consultas nós criamos um sexto item que é o risco relativo para o uso de drogas para que? para que os residentes do nosso ambulatório não esqueçam de perguntar sobre o consumo de drogas nas consultas não só em relação ao consumo do adolescente mas da família dos amigos para entender qual que é o risco e a melhor forma de atuar o primeiro passo e esse que é o mais difícil e por isso por exemplo que nós colocamos isso lá na ficha é identificar o risco e muitas vezes é o ponto mais claro a face de experimentação muitas vezes passa despercebida e geralmente o assunto droga só entra na consulta quando já é problemático para o adolescente e aí entrar nesse momento é muito mais difícil de atuar do que evitar por exemplo a experimentação existem para isso escalas de triagem aqui eu estou listando algumas delas aqui eu vou citar aqui o craft porque eu acho que é a mais fácil e mais rápida de se aplicar no craft o que você faz? na verdade é composto de duas partes parte A e parte B na parte A o que se pergunta é se nos últimos 12 meses bebeu álcool mais do que só alguns do olhinho se sim ou se não se fumou maconha se sim ou se não ou se usou qualquer outra coisa para ficar alto louco chapado se sim ou se não se respondeu sim para qualquer uma das três tem que fazer a parte B completa se respondeu não para as três faz só a primeira pergunta da parte B para ver se continuou ou não e o que que consiste a parte B é justamente o minimônimo craft que é em inglês que em português seria o cesárea são as iniciais das palavras-chave de cada uma das perguntas então quais são as perguntas se você já andou num carro dirigido por alguém inclusive você que estava alto ou que tivesse bebido álcool ou usava drogas se você já esqueceu coisas que fez enquanto bebia ou usava drogas se você já bebeu ou usou drogas quando estava sozinho sua família ou amigo já disseram que você deveria parar de beber ou usar menos drogas você já usou droga ou bebeu para relaxar para se sentir melhor ou para se enturmar e você já se meteu em encrenca enquanto estava usando droga ou bebendo e aí a partir daí a gente vai estratificar o risco é uma aplicação rápida em geral menos de dois minutos o ideal é repetir periodicamente pelo menos anual e aí eu consigo estratificar entre baixo, médio e alto risco o baixo risco é aquele que não usou nenhuma respondeu não para parte A inteira nada nos últimos 12 meses o score dele é zero e aí eu vou informar sobre os riscos do uso de substâncias sobre dirigir sobre o efeito delas e elogiar e encorajar o fato dele não ter usado nenhuma substância se o risco é médio é aquele que ou teve o uso de alguma das substâncias teve um ponto no score ou foi positivo apenas em relação ao carro ele já andou com alguém que estava bêbado ou em uso de drogas e aí eu vou fazer as condutas acima e associar a intervenção breve se é alto risco se nos últimos 12 meses teve algum uso de drogas o score foi maior igual a 2 eu vou fazer tudo acima e vou considerar encaminhar para ser centro especializado aqui é a relação do risco de dependência associado ao score de credit então quem respondeu sim para apenas uma questão apenas 32% para 2 64% já é mais da metade para 3,79 para 4 92% de chance de dependência 5 ou 6 100% de chance de dependência e aí lógico não vou entrar muito em detalhes porque a ideia é que é uma discussão curta mas é sempre importante entender em que momento de mudança o nosso adolescente está ele pode estar numa fase pré-contemplativa ou seja que ele nem identificou que o uso de drogas é um problema e aí a nossa intervenção vai ser muito mais voltada para fazer ele identificar esse problema ele pode estar numa fase de contemplação ou seja que ele já até identificou que é um problema mas não pensou muito em estratégias para mudar isso ele pode estar na fase de preparação e ação ou seja ele já identificou que é um problema ele já pensou estratégias para mudar e ele está disposto a fazer isso e ele pode estar numa fase de manutenção onde ele já tomou as iniciativas e aí a gente tem que cuidar para ele não ter recaído e é a partir daí que ele sai desse ciclo vicioso para ter sucesso ao longo prazo bom era isso que eu tinha que falar com vocês muito obrigado pela atenção até a próxima tchau pessoal olá mais uma vez então vamos aqui tentar passar para vocês alguma ideia prática de aconselhamento breve sobre algo e outras drogas e como lidar com o material do projeto Dr. Bartô que está no site www.drbartô.com.br repetindo alguma coisa o aconselhamento breve vocês já sabem que é dedicar dois a cinco minutos conversando com seu paciente aluno ou filho questões de álcool e drogas intervenção breve um tempo maior já para o usuário enquanto o aconselhamento é para o não usuário quanto mais informações a família tiver o adolescente tiver o professor o médico então o maior sucesso do aconselhamento breve já mostrei aqui que com cinco ligações telefônicas tivemos 32% de cessação de tabaco e 18% de cessação de álcool esse é um trabalho bastante importante e já mostrei também para vocês o aconselhamento breve nas escolas diminuindo aqui o tabagismo o consumo de álcool e o uso de drogas ilegais um aconselhamento breve para a família converse com a família inteira isso nós já apresentamos para vocês o risco relativo de drogas repetindo é o que você tem que descobrir naquela família o que você vai conversar com ela então aqui discutindo sobre o cigarro sobre o álcool sobre a maconha o crack dependendo do que você puder descobrir aí na sua família a sua família ou a família dos seus pacientes esse então é um projeto prático de intervenção no ensino fundamental e médio então vou mostrar com mais detalhes o que a gente fez nas escolas então atividade cultural é fundamental através da cultura foi o que aconteceu em países da Europa onde aumentaram a atividade cultural e esportiva nas escolas em vez de fazer aquelas famosas palestras únicas nas escolas então atividade cultural bastante importante nós conversamos então com os professores para eles entenderem o mecanismo do nosso trabalho e distribuímos o material para os professores sobre tabagismo sobre álcool e os livretos todo o material que a gente distribuiria na escola aqui 190 salas de aulas visitadas onde a gente tem aqui esta colega conversando com os alunos de maneira didática tanto para o fundamental 1 quanto para o fundamental 2 e aí o teatro trabalhando a questão do tabagismo a gente vê que a gente pode fazer isso em qualquer local da escola aqui um amplo salão da escola na verdade é o pátio da escola ou aqui a quadra esportiva e aí a gente consegue trabalhar em qualquer lugar então tudo isso sendo transmitido para os nossos alunos mais teatro vocês veem aí as crianças como elas ficam compenetradas onde as crianças vibram com toda essa atuação cultural isso fica impressionante aqui outro teatro falando sobre a bebida alcoólica então tudo adequado tanto para o fundamental 1 quanto para o fundamental 2 importante o som para que todos ouçam e aqui uma cartinha que cada um escrevia para alguém da família que fumava então mesmo você veja só que é interessante peço para você parar de fumar por favor mãe faz muito tempo que eu peço para você parar de fumar e aqui já um garoto dos 14 anos onde ele escreve mesmo com a evolução do ser humano por causa de simples atos da sociedade podemos ser chamados de patetas pessoas em todo mundo compram sua própria morte só para sentir um prazer passageiro então a gente consegue transmitir alguma coisa para eles isso foi bastante interessante dentro da escola festa junina aqui a gente trabalhando num estande de festa junina prevenção de álcool e tabaco e aqui mais salas de aulas visitadas aqui fazendo estudando aparelho digestivo e o malefício que álcool poderia trazer então você vê como as crianças tão compenetradas e como talvez essa aqui não esteja tanto mas é bastante interessante a participação deles e aqui atividades esportivas vendo a coordenação e isso é bastante importante aí para movimentar a criançada vimos aqui também concurso de cartazes olha só quantos cartazes eles fizeram como isso é interessante e eles se empolgam isso e nós premiamos os melhores cartazes e as melhores redações com um cheque de uma livraria de São Paulo de 50 reais que eu tive que comprar os cheques não foi nada doado mas é interessante perceber que as crianças não tinham ido a uma livraria e são crianças não de grande periferia de São Paulo são crianças no entorno da USP então os professores da escola tinham que levar as crianças até a livraria para elas trocarem o seu cheque livro bastante interessante até um dos garotos nem quis trocar o cheque livro porque ele achou o cheque mais bonito do que qualquer livro que tinha na livraria isso para a gente ter uma ideia mais teatro mais trabalho sobre poluição sobre fumaça e aí muito interessante também esse trabalho com atividade cultural esses são os livretos como eu já expliquei cada livreto tem um significado então veja este trata do alcoolismo o sumiço do vovô este trata do tabagismo ativo e esse do tabagismo passivo as crianças recebem não todo esse material de uma vez mas a ideia é dar um de cada vez para que elas possam ler e no final de cada livreto existe uma carta aos pais é interessante as crianças lerem com os pais porque daí vão reverberar vão discutir o assunto então esses são para o fundamental 1 e início de fundamental 2 este aqui já é um material para final de fundamental 2 e ensino médio onde se fala sobre narguilê cigarro eletrônico se fala sobre os problemas da maconha e se fala aqui sobre o início precoce do álcool então esses são os livretos que a gente tem bastante interessantes são os seis principais e seguem depois outros livretos com histórias sociais porque as atividades sociais são bastante importantes então aqui falando sobre adoção aqui falando sobre síndrome de Down e aqui sobre trabalhos sociais que devem cada família deve ter o seu trabalho social envolver o seu filho no trabalho social porque através da ajuda a vida não é só balada no fim de semana tem muita coisa para a gente fazer para ajudar o próximo e a gente tem visto isso principalmente nessa época do coronavírus aqui no covid-19 grande parte da população ajudando o próximo isso a gente tem que passar para os nossos crianças nossos adolescentes outras formas de aconselhamento breve bastante importantes aqui trabalhando na política então aconselhamento breve na política isso aqui é uma audiência pública para discutir a retirada dos aditivos do tabaco este aqui é o presidente do sindicato dos fumicultores essa foto foi tirada antes da discussão que nós tivemos aqui pois eram 900 plantadores de fumo do sindicato e 8 médicos aqui quebrando o pau sobre os malefícios do tabaco e sobre a retirada dos aditivos do tabaco aqui a escola de experimento de aplicação da USP com o professor de matemática e os alunos uma entrevista na rádio USP bastante importante esse trabalho de divulgação com a escola de aplicação da Universidade de São Paulo aqui conversando com o governador que achava que o álcool não é o principal problema e sim o crack e nós tivemos uma reunião junto com o presidente da sociedade de pediatria na época para dissuadir o governador dessa ideia de que o álcool não teria grande importância aqui nós conversando com a presidente da comissão que tinha intenção de liberar maconha no Senado então convencemos a senhora Marta Suplicia a fazer uma audiência pública para discutir esse assunto estamos aqui na audiência pública e note que essa primeira filha e a segunda filha é dedicada aos senadores que tem interesse pelo tema a gente pode perceber aqui que está tudo vazio ou seja a droga não tem um interesse devido no Congresso Nacional aqui o nosso material que é um caderno de propostas de plano de aula sobre prevenção de álcool e tabaco aqui com a deputada federal de São Paulo e esse trabalho é um trabalho bastante interessante todas as matérias do Fundamental 2 tem cada uma quatro aulas de prevenção de tabaco quatro aulas de prevenção de álcool seriam 64 aulas no total oito em cada matéria para o Fundamental 2 isso está no site do Dr. Bartô que é esse daqui e isso é gratuito é só abrir o site você tem acesso a todas essas aulas para divulgar o aconselhamento breve em sala de aula esse daqui é um exemplo de aula onde a gente está falando de bebida alcoólica estamos falando de futebol e o professor pode preparar sua aula é apenas um roteiro para que ele tenha a intenção de fazer um aconselhamento breve na sua sala de aula aconselhamento breve também nas ações sociais esse aqui é um trabalho na rua Boa Vista de São Paulo distribuição de comida alimentos roupas água e eu montei uma mesa ali e escrevi tire a sua pressão e conte a sua história e conheci vários personagens aqui na rua que não são drogados eles na verdade tem grandes problemas sociais e aqui o que me chocou mais dentro da pediatria é uma avó com três netos e ela disse doutor esse menino quer contar a história dele e a história dele é catastrófica no sentido que a mãe foi esfaqueada e morta o pai não conhece essa avó está num cortiço invadiu um cortiço ali e está ali numa situação bastante precária e eu fico indignado que a cidade de São Paulo cidade mais rica do país não possa ter condições de abraçar esse pessoal aqui um programa de aconselhamento breve via internet a gente mandou aí para várias escolas e vários a própria sociedade brasileira de pediatria enviou para os 25 mil pediatras esse programa de aconselhamento breve é só você clicar dentro do site do doutor Bartô que é isso daqui e você recebe ali várias orientações aqui falando sobre o desenvolvimento do cérebro até os 21 anos vários materiais ali é só abrir aconselhamento breve dentro do site do doutor Bartô esse aqui é outro exemplo tem um desenho animado aqui falando para as crianças bastante interessante para atingir todas as faças etárias e aqui mais um sobre cigarro eletrônico e narguilê então site do doutor Bartô clique ali em programa de aconselhamento breve e também na rádio USP nós temos um programa semanal há três anos onde toda semana a gente dá uma dica sobre prevenção de droga tanto para a família quanto para todos que tenham interesse no tema pediatra inclusive porque muitos pediatras são a favor do consumo da droga muitos médicos são a favor e o consumo de narguilê entre os médicos é muito alto então a gente tem que discutir discutir os malefícios e através desse programa a gente faz aqui a importância novamente dos livretos do doutor Bartô vou especificar mais detalhadamente nós fomos a São João Nepomuceno uma cidade onde esse indivíduo um amigo faz um trabalho lá na cidade de 24 mil habitantes onde ele me convidou e eu estive lá por três dias falando por jovens e distribuindo o material você veja a alegria desse pessoal todo recebendo os livretos do doutor Bartô que eu já expliquei para vocês aqui uma creche onde uma ONG que trabalha com crianças de alto risco social onde ali eu fui falar sobre o tabagismo passivo todos eles receberam esse material aqui em Campos de Jordão nós fizemos um trabalho também vejo a alegria do pessoal e esse material tem um certo valor no sentido de reverberar a mensagem que a gente discutiu ali em classe ou em sala de aula ou no pátio da escola ambulatório geral de pediatria são meus pacientes eles tem a coleção do doutor Bartô e esses livretos a alegria da mãe está aqui me perguntando se tinha mais um livreto porque os 11 livretos eles já tinham quando é que eu ia lançar o 12º isso chega às crianças e as crianças são importantes na cessação do tabagismo dos pais na cessação diminuição do alcoolismo porque elas pedem para os pais elas têm essa noção do risco das drogas mesmo essas crianças nessa faixa etária pedem para os pais pararem de fumar mas talvez na faixa etária de 14 15 anos eles vão ser experimentadores da droga e alguns até se viciar mas se a família está conversando sobre o assunto constantemente a chance dessa experimentação será menor olha só aqui na clínica privada uma mãe me mandou essa foto dizendo o seguinte doutor João Paulo ele não dorme sem ler os livretos do doutor Bartô então cada livreto tem uma história específica e a gente trabalha no sentido de desde cedo colocar na cabecinha dessas crianças o risco das drogas então um trabalho social aqui em Vila Capriote em Carapicuíba onde todo mundo está recebendo material e até nas minhas férias onde eu aluguei um sítio ali para a gente ficar fui tirar leite da vaca e esse camarada me falou o seguinte o filho dele estava em São Paulo estava preso na penitenciária do Tremembé se não me engano Tremembé exato e eu mandei esse material todo os livretos que é um material livro infantil mas na verdade ele serve para adultos também e esse senhor que esse filho desse senhor que estava preso por porte de maconha na verdade se bem que dizem que não se prende por porte de maconha seis anos de reclusão isso me revoltou na época mandei os livros lá para penitenciária via correio e ele agradece os livros do doutor Bartô e disse já li todos estão na biblioteca do pavilhão e todos estão lendo então até nas férias dá para a gente fazer um aconselhamento breve esse é o nosso livro Álcool, Tabaco e Maconha e gaste alguns minutos conversando com seus filhos conversando com seus pacientes conversando com seus alunos e utilize esse material que está aqui no site e qualquer dúvida entre em contato conosco através do jlotufo arroba o ponto usb ponto br então na verdade essa ideia é de nós insistimos no aconselhamento breve porque tem vários estudos científicos muito bem feitos mostrando a diminuição da do uso de qualquer droga com essa conversa a gente sabe que nós conseguimos 60% de aumento de discussão do assunto de drogas em casa através de um ano de projeto nas escolas e seguramente os meus pacientes que passam por mim que passam pelos residentes do Ambulatório Geral de Pediatria do HU as mães ou os pais vão reverberar o que nós conversamos ali em consultório converse com eles aumente por quê? porque quando a gente vai verificar a experimentação de álcool tabaco maconha e crack o item mais importante na diminuição dessa experimentação é a discussão do assunto em casa quem discute isso em casa tem 60% a menos de experimentação de álcool tabaco maconha e crack então a discussão do assunto é fundamental não perca um tempo aconselhamento breve é a nossa saída tanto no consultório como nas famílias e como nas escolas um grande abraço a todos tchau tchau